Confiança é para os fortes, para os determinados, para os iluminados Eu tenho esperança e sorte, pois venho acompanhado De amor e muita gente de todos os lados Torcendo, jogando junto, mostrando pra todo mundo Que a emoção, mais uma vez, vai contagiar Aqui é Brasil, para o que der, e o que vier Aqui tem torcida, aqui é Brasil A gente joga junto em qualquer situação A gente tem a raça, a força e a emoção A gente segue em frente, a gente cai e levanta A gente não desista, a gente desista, a gente canta Aqui é Brasil Partindo bem de ti Aqui é Brasil Rede Bandeirantes de Rádio Atenção, Rede para o Top Copa do Mundo da FIFA, Qatar dois mil e vinte e dois A emoção, mais uma vez, vai contagiar Bandeirantes, aqui tem a melhor transmissão e muito mais Aqui tem torcida, aqui é Brasil A gente joga junto em qualquer situação A gente tem a raça, a força e a emoção A gente segue em frente, a gente cai e levanta A gente não desiste, a gente desiste, a gente canta Aqui é Brasil Só a PixBet tem o saque mais rápido do mundo Para torcer, vai de Visa para pagar Visa Parceira global da Copa do Mundo da FIFA Qatar dois mil e vinte e dois Gri, ar-condicionado inverter é Gri, maior fabricante de ar-condicionado do mundo ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta Agora também é o aço oficial de quem torce junto E Euro 17 Crédito tem as melhores soluções financeiras ao seu alcance Com a Euro 17 Crédito Vem com a gente que tem jogo de Copa É jogo do Brasil na Bandeirantes Vamos junto, estamos juntos Um abraço a você, torcedor brasileiro A partir de agora, todas as emoções da Copa do Mundo no Qatar Copa do Mundo dois mil e vinte e dois aqui no Qatar A bola vai rolar no estádio nove e sete e quatro De um lado a seleção brasileira, do outro a Suíça O Brasil faz aquecimento no campo de jogo Da esquerda da cabine Bandeirantes que está bem no centro Do gramado no estádio nove e sete e quatro Aqui em Doha no Qatar Brasil, meias brancas, calções azuis, camisas verdes E alguns jogadores com coletes amarelos A seleção da Suíça Vem aí com toda de vermelho A seleção Suíça, meias calções e camisas vermelhas E o microfone da Bandeirantes vai trazer a emoção desse jogo Pra você, torcedor brasileiro De um lado tem Brasil, do outro tem Suíça Você vem comigo no microfone de maior tradição Do rádio esportivo brasileiro A bola vai rolar já já É o segundo jogo da seleção brasileira Você se liga no microfone de maior tradição Do rádio esportivo no Brasil Conosco Rádio Bandeirantes de Campinas Com Bandeirantes de Goiânia Rádio Bandeirantes Porto Alegre Bandeirantes de Ribeirão Preto Bandeirantes de Bargem Grande do Sul Com cultura Bandeirantes de Leme Bandeirantes de Monte Alto Rádio Assunção de Fortaleza Rádio Folha de Boa Vista Superdifusor de Tapetininga Educadora de Limeira Rádio Clube de São Manuel Rádio Comercial de Presidente Prudente Rádio Super FM de Costa Rica Rádio Visora da Barra em Barra Bonita São Paulo Com Difusora em Bituba Rádio Piratininga de Jaú Cacique de Capivari R.C. de Foz do Iguaçu Patriarca de Cacilândia Difusora de Teresina Rádio Notícias de Tatuí E mais de uma centena de emissoras Espelhadas em todo o Brasil É você ligado no futebol da Bandeirantes A Bandeirantes com você Torcedor Brasileiro A bola vai rolar daqui a pouquinho O Brasil em busca da sua segunda vitória Vem pro seu segundo jogo Na Copa do Mundo E o microfone Bandeirantes Vai trazer a emoção desse jogo pra você Só pra você na Bandeirantes A imagem pode ser sua Mas o som é nosso Torcedor Brasileiro Você ligado na Copa do Mundo No Catar Obrigado pelo carinho Da sua sintonia A bola rola daqui a pouquinho O destaque primeiro do futebol brasileiro Vem da seleção A seleção brasileira Que vem bem modificada pra esse jogo O Brasil vem bem diferente Pra esse jogo Você se liga na Bandeirantes Lembrando que Camarões e Senegal Empataram em Sérvia Me desculpem Empataram em 3 a 3 Nesse momento o Brasil 3 pontos Suíça 3 pontos Cada um com uma vitória E um jogo apenas realizado Camarões e Sérvia 2 jogos cada um Mas 1 ponto somente Cada um O futebol da Bandeirantes Traz o destaque Na seleção brasileira Alexandre Pretzel Fala do Brasil Na Bandeirantes Um abraço pra você Boa noite aqui em Doha No Catar Pretzel Grande abraço Ulisses pra toda a nossa rede Pra nossa equipe também O Brasil com o Militão Na direita E Fred no meio campo Os substitutos De Danilo e Neymar Danilo está no estádio Acompanhando a delegação Para assistir o jogo Neymar ficou no hotel Fazendo fisioterapia Dependendo de uma vitória Hoje talvez Neymar Possa até mesmo Estar presente Contra Camarões Ou resguardado Para o jogo Das oitavas de final O Brasil pronto Para pegar a Suíça Ulisses Seleção da Suíça Diz aí João Paulo Capelaniz Alô Capelo Abraço pra você Boa noite Alô Lissins Abraço pra você Boa noite Especial pra quem nos acompanha Boa tarde Pra galera toda do Brasil Aqui em Doha do Catar A Suíça está definida Pelo seu treinador Técnico Murata Yakin Que escala praticamente Força máxima Mas por opção Ele deixa a Shaquiri Dos principais jogadores Da seleção da Suíça Por opção Fica no banco de reservas No mais Ele conta com o Xhaka Camisa número 10 Capitão Jogador do time do Arsenal E embolou Jogador que deu a vitória Fazendo o único gol da Suíça Até aqui neste Mundial Após bater a seleção Camaronesa por 1 a 0 Suíça definida Força máxima Uma linha de 4 defensiva Pra tentar mais uma vez Fazer aquele ferrolho E segurar o ataque Da seleção brasileira Ulisses Costa É futebol da Bandeirantes Torcedora brasileira A bola vai rolar daqui a pouquinho Pra você Tem Brasil Tem Suíça Segunda rodada Na Copa do Mundo Repito Brasil líder Um jogo Três pontos Suíça Segunda colocada Um jogo Também três pontos Camarões em terceiro lugar Com um ponto Dois jogos Último a Sérvia Com um ponto Dois jogos O futebol da Bandeirantes Destaca a opinião A opinião de Cláudio Zaidan Um abraço pra você Boa tarde aí no Brasil Zaidan espera o que De Brasil e Suíça É Copa do Mundo Catar 22 Da Bandeirantes Zaidan Boa noite Ulisses Costa Boa noite Pretzel Capelani Isabelle Saudação Pros ouvintes da Bandeirantes Em todo mundo O Brasil é favorito Ulisses Mesmo sem o nosso Disparado Melhor jogador O Brasil é favorito Eu entendo essas opções Do Tite Eu gosto mais do futebol Do Bruno Guimarães Do que do Fred Mas entendo Por que que o Tite Opta pelo Fred O Tite é um conservador Tá acostumado com o Fred E na direita É uma questão física Obviamente a informação Que o Tite tem Da sua comissão técnica É que o Daniel Não aguenta o Rojão Ele não pode jogar Talvez não aguente 60 minutos Talvez nem 45 Então ele vai com o Militão Que já jogou aí Na base do São Paulo No Real Madrid Fez algumas partidas Na lateral direita E na seleção brasileira Este ano Ele jogou por ali E apesar da ausência Do Neymar E tem gente Que chega ao nível De canalista De comemorar A contusão do cara De torcer Pra ele não voltar E tal E até de discutir A importância dele Que é uma bobagem Mas o Brasil Pode até ser campeão Do mundo sem o Neymar Faz falta muita Mas o Brasil Tem um time bom E é favorito Contra a Suíça Ulisses É futebol da Bandeirantes Torcedor brasileiro Aqui está De nove Sete Quatro Em Doha No Catar A bola vai rolar Já já Pra você O destaque Na opinião De José Lopes Da Atena Prazer Tola aqui No jogo Do Brasil Da Atenão Espero Quente Brasil e Suíça Um abraço Pra você Boa tarde Da Atena Um abraço Grande Ulisses Meu querido e bom Zaidan Grande Votela Que saudade do Zaidan E que honra Que é estar com vocês Aqui na Rádio Bandeirantes Pra mim Como sempre eu repito É a pedra fundamental do grupo Eu não gostei dessa escalação Do Tite Eu esperava O Rodrigo pela direita Você formaria praticamente O ataque do Real Madrid E o Rodrigo Além de bom de bola Ele é um cara Que ele é largo pra caramba Ele marca gols decisivos Praticamente Deu o título Do Real Madrid Na Champions League Ainda prefiro o Rodrigo Na direita Com o Vinicius Da esquerda E o nosso Richardson No lugar do Benzema Acho que não perde Tanto assim Em termos de qualidade Que o Richardson É o Richardson Na direita Só faltava ele botar O Daniel Alves Fica mais do que provado Que o Daniel Alves Joga tanto hoje Como eu Você Ulisses E o Zaidan Foi lá pra passear Na Copa do Mundo Ele botou o Militão E aí tá certo Mas eu preferia Mesmo assim Preferia Que na direita O nosso Jefferson O garoto Rodrigo Que é um menino humilde Bom de bola pra caramba O jogo O Brasil é favorito Mas não é tanto assim também não É futebol da Bandeirantes Legal José Luiz da Tena Cláudio Zaidan Nos comentários Para Brasil e Suíça Pra você Torcedor brasileiro O futebol da Bandeirantes Passada do lado de fora Do estádio Isabel e Moraes Movimentando Acompanhando a chegada Do torcedor Ainda temos 50% do estádio Pra ser tomado Pela torcida A torcida brasileira Massacrando 90% De brasileiros Pra esse jogo Diante da seleção Da Suíça O destaque É a informação A chegada do torcedor Aqui no 974 Isabel e Moraes Um abraço Uma noite Lado externo Do estádio Aqui em Doha Isar Oi Ulisses Grande abraço Pra você também Pro ouvinte Na rádio Bandeirantes A movimentação É muito grande Desde cedo Ulisses Jogamos cedo por aqui E os torcedores Foram chegando De fato A maioria Esmagadora De torcedores Da seleção brasileira E tinha um torcedor Que passou aqui Correndo Meu querido Qual o seu nome? Davi Davi Que autógrafo é esse Na sua camisa? Esse autógrafo Daqui é do Neymar Do Neymar Hoje o Neymar não joga Mas você está confiante Brasil vence? Sim Brasil vence Então antes de eu devolver Pro Ulisses Costa Que é o narrador Da rádio Bandeirantes Narra um gol do Brasil Aí vai Thiago Silva Ali cruza Pro Richardson Richardson Chutei a gol É O garotinho Está apostando No gol do Richardson Viu Ulisses? Eu também aposto Tem gol do Richardson No pombo Ele tem a cara No povo brasileiro Richardson A bola vai rolar Já já pra você Brasil e Suíça Segundo jogo Da seleção brasileira Da Copa do Mundo Você ligado No microfone De maior transição Do rádio esportivo Brasileiro Torcedor do Brasil Queixê Bandeirantes De esportes Guilherme Se mate Um abraço pra você Boa tarde No Brasil Se mate Tudo bem Ulisses Boa tarde a você E a todos Da rádio Bandeirantes Grupo do Brasil Que já teve uma partida Hoje Empate Aliás um grande empate Com muitos gols 3 a 3 Camarões e Sérvia Grupo G Situação de momento Brasil na liderança Três pontos A Suíça na segunda colocação Também com três pontos Camarões e Sérvia Ambos com um ponto Conquistado até agora Em duas partidas Lembrando que Brasil e Sérvia Claro tem apenas um jogo Até aqui Na Copa do Mundo Também tivemos outra partida A vitória de Gana Três a dois Pra cima Da Coreia do Sul Gana também Claro tentando A classificação na Copa É o segundo colocado Do grupo H Atrás de Portugal Que enfrenta logo mais A partir das quatro horas da tarde O time do Uruguai Outro clássico internacional Portugal e Uruguai Às quatro horas Também com transmissão Da Bandeirantes Ulisses É futebol da Bandeirantes Terceiro brasileiro A bola vai rolar já já Pra você Tem Brasil Tem Suíça Tem Copa do Mundo No microfone Bandeirantes Torcedor ouvinte no Brasil O futebol Bandeirantes Tá em campo A gente vai voltar já já Direto de Doha Pra trazer a emoção do jogo A imagem pode ser sua Mas o som é nosso Vem com a Bandeirantes Porque tem Brasil Tem Brasil em campo Em busca do hexacampeonato A torcida brasileira Fazendo bonito aqui em Doha Na Copa do Mundo No Catar Você confere Rádio Bandeirantes Na Copa do Mundo Do Catar Vinte e dois Desde mil novecentos e cinquenta Em todas as Copas do Mundo Este é o microfone forte Da Bandeirantes A Copa do Mundo é aqui Bandeirantes Brasil, Brasil, Brasil Bandeirantes Fechada com você Fechada com a verdade Quando você tem uma dívida Atrasada no banco Tudo fica mais complicado As finanças vão se desorganizando E fica difícil manter o seu dia a dia tranquilo Mas com o Você no Azul da Caixa Dá pra liquidar a sua dívida Ou da sua empresa Com até noventa por cento de desconto E voltar até a rotina do jeito que você gosta Aproveite essa oportunidade Acesse caixa.gov.br Barra Você no Azul E saiba mais Você no Azul Suas dívidas ficam pra trás E você segue em frente Vamos agora a pergunta que vale um milhão Qual é a argamassa completa Que dá garantia E tem qualidade e tradição Dez segundos, tempo Fotomassa Foi rápido, hein? Como chegou a resposta? Ah, é fácil Fotomassa colou todo tipo de piso A massa é boa, hein? Dá dez anos de garantia E falou em qualidade e tradição A gente pensa logo na Votorante em Cimentos Absolutamente certo Ganhou! Quem sabe, sabe Vai de Votomassa Votomassa Se tem Acaba bem Pensando em comprar um ar-condicionado para sua casa ou escritório? A GRI traz até você o modelo G-Top Inverter Com tecnologia e um clean Que auxilia na purificação do ambiente E evita o ressecamento da pele E além de ser muito mais silencioso O G-Top Inverter conta com o incrível sistema multifiltro da GRI Que elimina 99% dos vírus e bactérias Não é incrível? Ar-condicionado Inverter é GRI Só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo Tem a garantia de conforto e economia para você A força da torcida brasileira está em tudo Ela muda o jogo e transforma resultados Empurra o time com o coração É feita de um povo que nasceu para lutar Duzentos milhões que leva a folia estampada no peito e a bola no pé Desse jeito fica fácil jogar com um sorriso no rosto e comemorar Vamos sorrir Brasil, vamos juntos Sorridentes, sorriso de primeira, de verdade e de milhões Ligue 0800-729-1714 e agende agora mesmo uma avaliação Responsável técnico, doutor Fábio Simões da Silva CRO 117524, CRO da Clínica 12080 Mostra a sua força Brasil Pra amar o amor na chuteira Que a garra da torcida inteira Vai junto com você Brasil Mostra a sua força Brasil E faz a nação sua bandeira Que a paixão da massa inteira Vai junto com você Brasil Itaú, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol Brasileiro já nasce sabendo torcer Aliás, se torcida ganhasse troféu Todo jogo tinha volta olímpica A gente gosta de torcer Tem quem use sempre a mesma camisa E tem quem não para de reclamar O importante é torcer Seja qual for sua torcida A PixBet foi feita pra você Que sabe que sua torcida faz o jogo acontecer PixBet, essa é a torcida Pode apostar PixBet Não perca a Black Friday da TIM E garanta o seu primeiro smartphone 5G Aproveite a melhor oferta do mercado Do Samsung Galaxy S22 De R$ 5.999 Por R$ 1.799 No TIM Black Família Com até 165 GB E ainda aproveite um desconto inédito no plano É por pouco tempo Tenha muita internet para você navegar na maior rede móvel do Brasil Vem ter seu primeiro 5G com a TIM TIM Imagine as possibilidades Olá, eu sou Glenda Kosloves Que se você gosta de futebol como eu Sabe que pra ganhar tem que jogar junto A ArcelorMittal, líder em aços no Brasil Acredita nisso Está sempre junto para encontrar as melhores soluções com segurança e qualidade Está junto com a sociedade para estimular a inovação e a sustentabilidade Está junto com as pessoas para cuidar do planeta E agora também está junto com você para torcer pelo nosso futebol ArcelorMittal, o aço oficial de quem torce junto Quando você tem uma dívida atrasada no banco Tudo fica mais complicado As finanças vão se desorganizando E fica difícil manter o seu dia a dia tranquilo Mas com o Você no Azul da Caixa Dá pra liquidar a sua dívida ou da sua empresa Com até 90% de desconto E voltar até a rotina do jeito que você gosta Aproveite essa oportunidade Acesse caixa.gov.br Barra Você no Azul E saiba mais Você no Azul Suas dívidas ficam pra trás e você segue em frente Rede Bandeirantes de Rádio Olha o lance E o crush chamou o VAR Tá na dúvida? É um lance? É romance? Não importa Põe em Prudence e vai pro abraço Prudence é a camisinha Hexa Campeã A marca de preservativos mais vendida no Brasil há seis anos Tem na escalação a fininha Prudence Super Sensitive As divertidas com cores e sabores As sensacionais texturizadas E os gostosos gels lubrificantes Põe em Prudence e vai pro abraço Não perca a Black Friday da TIM e garanta o seu primeiro smartphone 5G Aproveite a melhor oferta do mercado No Samsung Galaxy S22 De R$ 5.999 Por R$ 1.799 No TIM Black Família Com até 165 GB E ainda aproveite um desconto inédito no plano É por pouco tempo Tenha muita internet para você navegar na maior rede móvel do Brasil Vem ter seu primeiro 5G com a TIM TIM, imagine as possibilidades A Copa do Mundo é aqui Bandeirante Oh, oh, oh Polícia esposa É futebol da Bandeirantes Torcedor brasileiro A bola vai rolar já já pra você Times prontos e escalados definidos Brasil pronto, Ulisses Suíça definida, Sulissis No futebol da Bandeirantes A gente vai conferindo os times pra você Conferindo as seleções de Brasil e Suíça Torcedor ouvinte do Brasil Escalando a seleção brasileira Manda aprovar Alexandre Pretzel Aqui é Brasil Alisson, goleiro número 1 Militão número 14 Tiago Silva número 3 Marquinhos número 4 E Alexandro número 6 Casemiro é o 5 Fred número 8 Paquetá número 7 Rafinha 11 Richardson número 9 E Vinícius Júnior número 20 Os titulares de hoje do técnico Tite Ulisses Repeteco da seleção brasileira Alisson Militão Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro Casemiro, Fred e Paquetá Rafinha, Richardson e Vinícius Júnior Ulisses Costa Escalando o banco da seleção brasileira Os goleiros Ederson e o Everton O lateral Daniel Alves O zagueiro Bremer O lateral esquerdo Alex Teles Os volantes Fabi e Bruno Guimarães O meia Everton Ribeiro E os atacantes Antônio, Pedro, Rodrigo Gabriel Jesus e Martinelli É o futebol da Bandeirantes Torcedor do Brasil A bola vai rolar já já pra você De um lado tem a seleção brasileira Do outro a seleção da Suíça João Paulo Capenanes Mande provar a Suíça A Suíça do treinador Murat Iaquim São doze participações em mundiais Cinquenta gols marcados em Copas do Mundo A equipe definida com o Shaquiri no banco de reservas Mas somera o goleiro Veste a número um Vidmer três Elvedi quatro A Canje cinco E o chileno naturalizado suíço Ricardo Rodrigues número treze Meio campo Sol com a quinze Freeler número oito E o capitão Mudé Jogador do Arsenal Xhaka Na frente Vargas dezessete Ríder vinte e cinco E em bolou Veste a número sete Lissis Costa É futebol da Bandeirantes Torçando na Brasileira A bola vai rolar já já Tem Brasil Tem Suíça Pra você E o banco suíço Omlin Comeu Coen Fernandes Zacaria Zeferovic Stefan Ebischer Fanachat E Comeut Frei Schaller Shaquiri E já Sarrieste O banco suíço Pra você ligar Tudo no microfone Bandeirantes Tem Brasil Tem Suíça Quem apita o jogo O El Salvador E o Ivan Barton De trinta e um anos Professor de Química Apetou o Sul-Americano Sub-dezessete O Mundial também No Brasil Em dois mil e dezenove E duas finais De ligas da CONCACAF Capelanis O assistente O também É de El Salvador Davi Moran O dois Vem do Suriname Zacari Ziguilar E o árbitro de vídeo Sempre tão polêmico Mas na Copa Tá funcionando O canadense Drio Fischer Tá tudo pronto Lissis Costa A bola vai rolar já já Pra você Torcedor brasileiro No microfone Bandeirantes O microfone De maior tradição Do rádio esportivo No Brasil Brasil e Suíça Jogam daqui a pouquinho Já já Seleções Vem pro campo de jogo Pra execução Dos hinos nacionais Do Brasil e da Suíça A bola rola já já Aqui está De nove e sete e quatro Em Doha No Catar No microfone De maior tradição Do rádio esportivo brasileiro É o microfone Da Rádio Bandeirantes Torcedor do Brasil Rádio Bandeirantes Desde o mil novecentos e cinquenta Presente em todas as Copas do Mundo A Bandeirantes Traz a opinião Traz o Renato Que antecede o jogo A informação A maneira de analisar Taticamente Na Bandeirantes Falam agora De Brasil Falam de Suíça Alô Alô Cláudio Zaidan Alô Alô José Luiz Datena Fala Datena Fala Zaidan Oi Datena Oi Zaidan A bola é sua Olha Pela competência Capacidade Pela qualidade Pelo que representa a rádio Você devia começar Foi por isso que eu falei Oi Fiquei quieto Porque o Zaidan É a nossa referência Da Rádio Bandeirantes Sabe Zaidan Primeiro a fase do Ulisses É um negócio impressionante É uma coisa impressionante Você não perde Uma palavra que o Ulisses fala Tanto na abertura É uma adicção fantástica Tanto durante o jogo Um fôlego impressionante Tá mais magrinho Mais fininho Quanto ao jogo Eu tenho a mesma impressão Que vocês Zaidan Eu acho que o Brasil É Leva mais uma Com alguma dificuldade Não vai ser aquele Babãozinho com açúcar De olho principalmente Do Xhaka Que era um cara que atuava No meio de campo Batia muito De repente arrumou O Arteta Arrumou uma posição Pra ele Mais a frente Ele vem fazendo Até o que ele não fazia Que era gols E não embolou São os principais jogadores Que a gente tem que tomar cuidado Com o time da Suíça É um time taticamente Bem acertado No primeiro tempo Contra Camarões Levou um vareio de Camarões Mas não mudou O estilo de jogo Manteve o estilo de jogo Para o segundo tempo Vai ser difícil Esse jogo do Brasil Tem a impressão Vamos ter grandes emoções Mas ainda acredito Que o Brasil Vença o jogo E a gente tem tudo Para ganhar essa Copa Pelo que eu estou vendo Aí A gente está com a mão Na taça Tomara Que o Daibar se recupere Porque ele faz falta Sim E tomara Que o Danilo Se recupere também Porque é um grande jogador Se não Colocam muitas restrições Em relação ao Danilo Mas o cara é capitão Da Juventus Ninguém é capitão Da Juventus De bobeira Lá da Itália Em Turim Eu acho que vamos ter Um jogo com alguma dificuldade Mas com o Brasil ganhando Eu tenho a mesma opinião Que a sua Pois é, Datena E sem o melhor jogador brasileiro O Tite muda O esquema Mas não há Nenhuma novidade Nenhuma invenção Ele volta A uma maneira de jogar Que ele usou Durante a maior parte do tempo Depois da Copa na Rússia Ele vai com o Fred Gosta muito do Fred Eu prefiro o Bruno Guimarães Nessa função Acho que o Bruno Guimarães Além de saber marcar Tem mais bola Acerta mais Chega melhor na frente Tem um ótimo passe Tá jogando muita bola No Newcastle Mas ele vai com o Fred O Tite é um cara conservador Ele não gosta muito De mudanças De surpresas Então ele opta pelo Fred E a entrada do Militão Era caçapa cantada Em razão da condição física Do Daniel Se o Daniel conseguisse jogar Ele seria o titular Já teria sido Contra a Sérvia, aliás Mas ele não tem condição Isso fica claro Quando ele coloca o Militão Não é Um improviso absoluto Vamos ver como é que ele se vira Já jogou ali No Real Madrid Até na base do São Paulo E na seleção Este ano ele jogou ali Mas não tem a bola Do Daniel Alves Deixa a defesa mais alta Se a Suíça começar a levantar a bola Digamos que no segundo tempo Entra o Seferovic E aí começam a levantar a bola Ele tem o Militão Que é um cara que eleva O nível de altura da defesa E o time da Suíça É uma mudança Também tática Porque ele tira o experiente Shaquiri E coloca um garoto Dá mais velocidade ali pro time Mais correria Que é o Fabian Rieder O meio campo tem o Freuler A Suíça é interessante Porque como uma parte fala alemão Uma parte fala italiano Uma parte fala francês Você tem nomes de diversas origens Então você tem esse nome Claramente alemão O Remo Freuler Com a camisa 8 O Chaka Concorda inteiramente com você É o grande nome da Suíça Tá numa fase formidável Nessa grande fase do Arsenal E junto com eles ali O Dibriusso Enquanto esse menino O embolô Que não é suíço É camaronês Mas é um jogador rápido Forte Fez o único gol da Suíça Contra Camarões E é um cara que merece cuidados Mas jogador por jogador A diferença é grande Como é historicamente E o Brasil É assim favorito Já ganhou Não Não precisava jogar Se colocava ali No computador Quem tem melhor time Pronto Três pontos pro Brasil Tem de jogar E é jogo Você pode perder Pode ter uma partida horrível Pode errar Mas olhando a priori A seleção brasileira É muito superior Da Atena e Ulisses É eu acho que pena Ulisses Só uma colocação Pena que o Tite Começa pagando caro Pela Mais contestada Convocação dele Foi o Daniel Alves Se leva o cara O cara deveria jogar Porque ele é lateral direito Deveria ser naturalmente Um substituto Do Danilo Mas infelizmente Logo cedo Ter que colocar O Daniel Alves Como opção Deixa claro Que ele foi mais Pra acompanhar a equipe Porque compõe grupo Porque o pessoal gosta dele Seria legal fazer um boneco De Olinda Pra ele Uma estátua Pro Daniel Alves O que levá-lo E perder um jogador a mais Você poderia jogar ali No lugar do militão Que quer queira Quer não É bom jogador É Jogou no Real Madrid Já improvisado Nessa função Jogou Mas seria legal Um cara de ofício Na lateral Vamos esperar Que isso não comprometa A seleção brasileira Eu estou com o Zaidan O jogo é jogado Na Maria Pescados Então não tinha que ter jogo Mas o Brasil É amplo Favorito Pra Esse jogo E pelo que eu estou vendo Pra conquistar a Copa do Mundo Sem essas rejeições Se lamenta muito O que Muita gente está fazendo Com o Neymar Estão acabando com o Neymar Por causa de fator político Se ele estava certo Ou estava errado Em tomar partido político É problema dele Agora não é problema do Brasil Não é problema da seleção brasileira Eu acho que a seleção brasileira Deve ser a política E você deve torcer Pelo time do Brasil Ah, Datena Mas você concordou Com o cara apoiar um lado Não, eu não concordei Tanto que eu fui chamado A apoiar o Lula e o Bolsonaro E não apoiei nenhum Porque eu sou jornalista O Neymar como jogador Devia ter ficado na dele Mas já que ele apoiou Ele não tem que pagar por isso O Neymar é indubitavelmente Um dos melhores jogadores do mundo É uma pena ele ter se contundido E essa perseguição imbecil Que existe aí No Brasil inteiro De ambas as partes Politicamente falando Fora de hora Não é bom para o Brasil Que é um país em crise No meio de uma crise globalizada A gente tem que se unir E torcer para o governo dar certo Senão todos nós vamos perder Se começar Na principal expressão cultural Que nós temos aí Que é o futebol A ter distensão Isso espalha É para todos os setores De atividade humana E não é legal É isso Muito bem Nesse momento Uma festa Com fogos Um show pirotécnico Aqui no estádio 974 A bola vai Para você torcedor brasileiro Tem de um lado a seleção brasileira Tem de um outro lado A seleção da Suíça Você ligado no futebol Da banda Durante o microfone De maior tradição Torrada esportiva No Brasil Embora o militão Já tenha atuado Nessa posição Como bem disse o Nathena Mas não só Na seleção brasileira O Tite fez várias vezes Ele atuando Como lateral O Brasil perde ofensivamente Ganha defensivamente Mas ofensivamente perde Agora eu queria saber De vocês o seguinte A presença Do Paquetá Mais com liberdade Mais solto Para poder Com a entrada Do Fred No meio de campo E o Casemiro Porque até então De marcação Tinha o Paquetá E o Casemiro Aí entra o Fred É um homem mais de contenção O Paquetá vai ter liberdade Para abastecer Os jogadores de frente Caso do Vini Júnior Caso do Richard Nisson E também do Rafinha Isso é um ponto positivo Para a seleção brasileira Zaidan E também Da Tena Ulisses O Paquetá é bom jogador Ele pode jogar como pota Ele já jogou Como centroavante Como volante Isso no Flamengo Ele já fazia isso Então Agora Ele vai jogar na função De um cara Que é dez vezes melhor Que ele Outro dia o Casemiro Falou O Pretzel estava lá O Casemiro falou Nós não temos Nenhum jogador Do nível do Neymar Isso é óbvio Não é o Paquetá Não há outro jogador Do nível do Neymar Se ele colocasse O Rodrigo ali Na função do Neymar Inclusive mais pelo meio Você teria um jogador Driblador Mas não é o Neymar Então é claro Que é uma perda De qualidade Mas o Paquetá Se vira ali Ele já jogou Nessa função Várias vezes E vai ter mais liberdade Parada do Brasil Tem para com os nossos equipamentos Aqui Eu fico Chocado com o Ricardo Aqui Limpando todos os equipamentos Agora Tem jogador Que joga mais na seleção brasileira Do que no clube O Paquetá É um claro exemplo disso Ele é bom jogador Claro que é Senão os caras não pagavam A grana que pagaram Para ele Dessas transações internacionais Não é o Neymar Claro Não vai ser nunca Ele pode nascer Mil vezes Que não vai ser o Neymar Só que na seleção O cara surpreende E mesmo em alguns jogos Com esses caras todos aí Em campo Ele chegou a ser Colocado como melhor jogador Em campo Vamos torcer Para que esse seja um dia desses A bola vai rolar já já Para você Brasil no campo de jogo Suíça no campo de jogo Você ligado no futebol Bandeirantes Torcedor ouvinte no Brasil A bola rola daqui a pouquinho As seleções perfiladas No campo de jogo Vai começar o jogo Daqui a pouco Vamos a execução Do hino nacional brasileiro Do hino da Suíça Você curtindo toda a emoção Da Copa do Mundo No Catar 2022 No microfone Bandeirantes No microfone de maior tradição Do rato esportivo brasileiro Torcedor do Brasil Obrigado pelo carinho Da sintonia Vem a emoção A imagem pode ser sua Mas o som é da Bandeirantes Torcedor brasileiro A direita a seleção da Suíça A esquerda a seleção brasileira As equipes estão perfiladas As seleções Nesse momento Tite vai lá Complementando o técnico suíço E no nacional brasileiro Para arrepiar no Catar As seleções O técnico suíço Amém. Amém. Aí a execução do Iro Nacional Brasileiro, cantado pela torcida brasileira aqui no Qatar, num momento marcante e emocionante a partir de agora, a Rádio Band FM conosco na Copa do Mundo 2 de 1022 e no Suíço pra você. Amém. 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 O Brasil hoje venceram os agrantes a sua classificação pra próxima fase da Copa do Mundo. Pega a seleção da Suíça num jogo difícil. Os repórteres, bandeirantes, trazerem mais informações. Mais do Brasil, mais da Suíça, eu quero mais o povo também. A imagem tua, são nosso. Vem comigo, Brasil, na bandeirantes da Band FM. E aí, Prétzer. E aí, Capela. Ele então faz o seu primeiro jogo de Copa. O Fred faz o seu segundo. Porque em 18 ele foi convocado, mas não entrou em campo, Capelani. A última vez que a seleção da Suíça chegou nas quartas de final de uma Copa do Mundo foi há exatos 68 anos, justamente na sua casa. Na Copa do Mundo, a última vez foi em 1954, então vive a expectativa de quem sabe vencer a seleção brasileira. Uma tarefa dificílima, muito árdua, mas a Suíça já venceu o seu primeiro jogo e caso vença, já vai se classificar para as oitavas de final. Com uma última situação envolvendo a sequência da seleção da Suíça, empata demais. Nos últimos 21 jogos, apenas duas derrotas é bem verdade, mas empatou oito e venceu onze partidas. Está tudo pronto, a Suíça toda de vermelha pro pega contra a seleção brasileira, Ulisses. Em Copas do Mundo, o Brasil e a Suíça se enfrentaram duas vezes, 2x2 na Copa de 50 no Brasil e 1x1 em 18 na abertura do grupo na Copa da Rússia. Chegou a hora do Brasil ganhar dos Suíços em Mundiais, Capelanês. Exatamente, e o destaque em relação ao goleiro Sommer, esteve na última edição de Copa do Mundo, 33 anos. É o goleiro que, por sinal, nas eliminatórias para esta Copa do Mundo, sofreu apenas dois gols em oito partidas disputadas. É futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, Brasil, megas, brancas, calções, azuis, camisas amarelas, a seleção brasileira, camisas amarelas. A Suíça toda de vermelho vai começar o jogo pra você ligar todo o futebol Bandeirantes. É o Brasil na Copa do Mundo, é o Brasil parado curtindo a Bandeirantes na Copa do Mundo com Band FM. Vai começar o jogo, você ligado aqui, Catar, Dorra, estádio 974. Um estádio construído somente com contenders. São 974 contenders. Lembrando a você que o código telefônico também de Dorra é 974. 974 contenders compondo, montando esse estádio maravilhoso 974 aqui em Dorra. É a Copa do Mundo no Catar, num país de luxo, num país riquíssimo. Vai começar o jogo. A seleção da Suíça já vai se posicionando. Jogadores brasileiros naquela circunferência, no meio do campo, aqui naquele círculo, se abraçando, conversando. Um incentivando ao outro. Obviamente que o Neymar será sentindo muito a ausência do Neymar. Ele estará fora desse jogo, mas pode botar contra Camarões. Existe essa expectativa na Pré-Zeu. Exatamente, se o Brasil precisar realmente da vitória. Porque se ganhar hoje, está classificado, aí ele pode ficar só para as oitavas de final. Vai começar o jogo. Tudo pronto para a bola rolar. Vai apitar o árbitro, apita o árbitro. Toca na bola, a Suíça com o embolo. Ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. E domina a Suíça, vem pelo campo de defesa. A bola foi solta para a direita com Ricardo Rodrigues. Ele prendeu o setenta, levantar a frente do coma de ataque para Ingolú. Vem na marcação, ganha a seleção brasileira com o Vinicius Júnior. Já partiu na velocidade, dominou um, dois, três, para marcar. Ele fica no chão. O árbitro para, marca, marca, meia esquerda. Câmbio de ataque, a falta para a seleção brasileira. Ele ainda bateu de Zay Cabela. E o detalhe que o Vinicius Júnior escapou da marcação dupla dos jogadores. A Suíça não vai conseguir respirar. A primeira falta marcada já cobrada, 0 a 0. Vem no setor da esquerda, vem Paquetato, vira para a seleção brasileira. Sai jogando pelo campo de defesa, volta a jogada na zaga central com o Thiago Silva. Que abre pela direita para Marquinhos. Marquinhos, não vira para a seleção brasileira. Ele vem para o toque, ele bora, solta, solta para Militão. Militão vai buscar a Alisson para sair para o jogo. O goleiro brasileiro todo de verde domina a Alisson. Ele prende a jogada pela quarta zaga, recorde para a seleção brasileira. Com o Thiago Silva, que prende pelo campo de defesa. Vai ser jogando pelo campo de reta, quarta. E ficou jogada na ponta esquerda. Bom lance para Vime, tentou o domínio. Vini Júnior, lá na direita. Vem Vitineiro, Vitineiro, põe para fora em lateral para a seleção brasileira. Ele bateu, lateral foi cobrado, dá bala, volta com a seleção brasileira. Está jogando com o Thiago Silva. Ele prende pelo campo de defesa para a seleção do Brasil. Para o senhor jogando pelo campo de retaguarda. Faz o breque na marcação, solta na zaga central. Recorre novamente, o toque de bola para Marquinhos. Marquinhos domina, recolheu para Militão. Militão enfiou para Marquinhos, tentou o toque de bola pelo setor de esquerda. Sem velocidade, tentou buscar rapinha, põe para fora em lateral para a seleção da Suíça a bater. Parado o jogo, lateral esquerda, campo de defesa para a seleção da Suíça a bater. Ricardo Rodrigues vem para a cobrança. Começo de jogo para você ligado no microfone. Vão delante, 1 minuto e 30, de bola rolando. É lateral para a seleção, novamente na seleção da Suíça a bater. Se posiciona pelo setor de esquerda, lateral para a seleção da Suíça. Cobrar pelo setor de esquerda no campo de reta, guarda. Vem levantamento à frente pelo campo de ataque. Tem o toque de bola novamente, Ricardo Rodrigues. Ele vem para bater lateral, lateral para a seleção da Suíça, não cobra ainda. Vai bater lateral pelo setor de esquerda, bate o lateral, vem o ímbolo. Ele toca na bola, a bola volta, Coutinho. Ganhou o Richard Nisson para o Brasil. Tentou a finta, chega bem. A canje, a canje tira o perigo. Bola volta com a seleção brasileira. Guido mira com o Vinícius Júnior. Balançou, chamou para o bairro, escapou do primeiro, escapou do segundo. Vai para a finta, levou para a linha de fundo, outro tapa na bola. E no chão ficou, no chão ficou. Apelaram com ele de novo. Está parado o jogo, marcada a falta para a seleção da Suíça. Do Brasil bater na esquerda e capela. O jogo é demais, o Vinícius Júnior conseguiu escapar da marcação dupla mais uma vez. Segunda falta cometida a favor da seleção brasileira. Segunda em cima dele, lado esquerdo, pressão do Brasil da bola parada. Mais uma vez, Vigirer vem para fazer a falta. É falta para a seleção brasileira bater pelo setor de esquerda. Campo de ataque, falta para o Brasil cobrar. Se posiciona para a cobrança, vem para bater. Falta a seleção brasileira. Canta a torcida do Brasil. Se posiciona para a cobrança, vem para o levantamento à frente. É falta para o Brasil bater. É pelo setor de esquerda, Rafinha na bola. Fred também. É falta para a seleção brasileira bater pelo setor de esquerda. Campo de ataque. A bola entra na linha lateral do campo e linha lateral da área mais próxima da linha lateral do campo. Rafinha bateu, levantou na boca do gol. Passa por toda a extensão de grande e pequena área. Marquinhos tenta evitar a cinta, não consegue. Ela sai. Em lateral para a seleção da Suíça bater pelo setor de esquerda. Campo de defesa. Na boa pontada da seleção brasileira. Ninguém para desviar e encapela. É verdade. Dá para ver que foi uma jogadinha ensaiada. O Richarlison estava na segunda trave e puxou para a primeira. Tentou o desvio. Não conseguiu. Lateral. Campo de defesa. 0x0 só da Brasil. A bola volta. Volta pelo campo de defesa para a seleção da Suíça. Vem com o toque de balacotinho de Ricardo Rodrigues na linha de fundo. Brasil marca a pressão. A Suíça não consegue. Zero jogando. Levantamento à frente. Tenta o toque de Palamira. Então cabeceia. Põe para fora. Em lateral. Não. Tiro de meta. O árbitro está dando saída pela linha de fundo para a seleção da Suíça. Canta a torcida brasileira em Doha. Assim do clima do 974. Esse é o clima da Copa do Mundo. Esse é o microfone. Bandeirantes. A gente transporta você aqui para um 974 aqui em Doha para você. Esse é o clima da Copa do Microfone. Bandeirantes e Band FM. Domingo do campo de ataque. Tenta descer a seleção da Suíça. Está parado. O jogo solta no chão. Está marcada. Falta para a seleção da Suíça. Bater na circunferência central do gramado. É falta para a seleção da Suíça. Ser jogando. É pelo campo de defesa. Vem para o toque de bola. Euvedi. Euvedi do vira pelo campo de reta. Quarta solta. Jogada na zaga. Se atrapa o Acande. Acande prende para a direita com o jogador Wigner. Wigner volta. Jogada novamente com o toque de bola de Acande. Acande recolhe. Vem para o toque com Euvedi. Euvedi do vira para a seleção da Suíça. Marca Rafinha. Vem para a personar. Novamente a seleção brasileira. A bola foi solta às costas da marcação. Alisson sai. Vem da bola. Vem para tirar para o Brasil. A bola volta para a frente. Tentava o domínio. Ele toca na bola e põe para fora. Está parado o jogo lateral para a seleção da Suíça. Bater pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Manual para a seleção da Suíça. Cobrar. Você ligar todo o microfone. Banderantes. Abanderantes com você. Torcedor brasileiro. A bola volta. Volta para Alisson. E saiu jogando errado. O Thiago vem para salvar para a seleção brasileira. Vem para tirar. Arcasemiro. Ele tira o perigo. O Brasil tenta ser jogador do campo de defesa. Mal tocada. Fred toca mal. Põe para fora. Lateral para a seleção da Suíça. Lateral cabrado. Fred tenta atancar. Paragnetão consegue. Abra volta. Volta no toque. Ele vai na Coutinho. Na intermediária. Já domina novamente a seleção da Suíça. Sai jogando Coutinho com o jogador Elvedi. Elvedi prende o lance. Balança em frente. A marcação. Volta a jogada Coutinho com a Canji. A Canji prende para a seleção da Suíça. Abre pelo setor de esquerda com Ricardo Rodrigues. Ricardo Rodrigues domina pelo comando de ataque. Tentou o lançamento à frente. Thiago vem para a proteção. Vai ganhar tiro de meta. Ele toca na bola e põe para o escanteio. Era para proteger. Ele vem. Toca na bola. Põe para o escanteio. Para a seleção da Suíça. Bater para a esquerda. Era para simplificar e chutar para a lateral. Tentou o domínio. Saiu com o bola e tudo. Primeiro escanteio da Suíça. Lado esquerdo. 0 a 0. Pelo setor de esquerda. Vem Vargas para a cobrança de escanteio. Camisa 17 para bater. Para o levantamento dentro da grande área. Suíça e Brasil. 0 a 0. Brasil e Suíça. O segundo jogo da seleção brasileira. Escanteio. Escanteio para a seleção da Suíça. Bater pelo setor de esquerda. Vem levantamento para dentro da grande área. Vai partir para a bola. Escanteio para a seleção da Suíça. Bater partiu para a bola. Perda à direita da bola. Levantou. Tentou o toque. Tentou desligar. Bola vai embora. Vai para a linha de fundo. Último tocar da bola. Foi o líder. Tiro de meta para a seleção brasileira. Bater preto. Sem sustos para o Alisson que já sai jogando rapidamente com o pé. Brasil e Suíça. Alexandre domina para a seleção brasileira. Vem para o toque. Ele fala contigo novamente no setor intermediário. Solta a jogada curta no campo de retaguarda. Já domina prende o lance para Marquinhos. Marquinhos para Tiago Silva. Ele prende pelo campo de retaguarda. Abre a jogada pelo setor de escorda. Solta para Alexandre. Alexandre domina. Essa é a bandeirantes. E a BAM de FM. A de bandeirantes desde 1950. Em todas as Copas do Mundo. A aventura vem pelo campo de defesa. Recorde pelo campo de retaguarda. Tiago Silva domina para a seleção brasileira. Soltou para Paquetá. Paquetá abre a jogada para a ponta. Para Casemiro. Lançou para Vini. Vini mata no peito para a seleção brasileira. Tentou sair para o jogo. Bola volta com a seleção. Com Paquetá. Ele prende o lance. Tentou levantamento à frente. Seria para Alexandre. Vem do nego do caminho para tocar na bola. Vindener. Vindener. Ele toca na bola. Põe para fora. Lateral para a seleção brasileira. Bater pelo setor de esquerda. A torcida vem junto. Lateral para a seleção do Brasil. Bater saco. Abrado. Bola volta para Paquetá. Tentou para Vinícius. Vinícius Júnior domina para a seleção brasileira. Toma nova bancada. O árbitro manda seguir. A bola volta com a seleção brasileira. Prazer jogando pelo campo de defesa. A abertura para Marquinhos. Tem aberto pelo setor de direita. Militão. Ele volta. Joga lá com Thiago Silva no campo de defesa. Para a seleção brasileira. Prende o lance. Thiago Silva faz o giro. Voltou para Militão. Militão domina para a seleção do Brasil. Para a direita. Rafinha ameaçou o partido. Ele lança. Joga lá para o Pomba. Militão de forma errada. Bola volta. Volta curta no campo de defesa. Fred. Fred. Pressiona. A bola volta até o goleiro. Dominou Sommer. Sommer sai jogando. Apertou na marcação. Tentou chegar novamente no toque de bola. Richard. E só não conseguiu. A bola volta. Volta. Paquetá tenta chegar. Não consegue. Bola volta com a seleção da Suíça. Domina só o prazer. Jogando. Vem para atirar de cabeça. Casemiro toca de cabeça na bola. Vini Júnior dá o tapa na bola. Partiu pela esquerda. Mas ela sai. A via sai do árbitro. Está parando o jogo. Marcando lateral. 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 Para a seleção da Suíça. Bater direita. Campo de defesa. O tempo não para. Bandeirantes e a banda de FM. Marcão. 7h40 jogados. Primeiro tempo de jogo. Girando o placar da Copa do Mundo. Fase do Grupo. Os Catar 2022. Aqui em Doha. Continua. Brasil. Brasil. Zeno. Zeno também para a Suíça. Na Bandeirantes. Quem fala é você. Diz aí em cima. Ulisses. E além desse. Mais uma grande partida acontece hoje. Às 4 horas. Tem Portugal e Uruguai. Os dois de ouro. Na próxima fase. Fase oitava de final. Da Copa do Mundo. A bola volta. A volta pelo campo de defesa. Tenta o toque de bala. Seleção Brasileira. Dentro do Seiro. Jogando. Vem para o toque de bala. Recorre com o Jignane. Intermediária. Bola volta do campo de defesa. Domina novamente. Freuner. Freuner. Freuner recorre pelo seu campo de retaguarda. Vai para a vinda em cima. Para a marcação no primeiro. Ele tenta o toque. Pela virta. Vem com o toque de bala. Com o Widener. Widener domina. Recorre no campo de defesa com o Eulvide. Eulvide. Toca a bola. Suíça no campo de retaguarda. Oito jogados. Primeiro tempo de jogo. Brasil zero. Suíça também zero. Cláudio Zaidan. Datena. Datena Zaidan. Falam da Bandeirantes. Na Band FM. Só parar de meter tijolada para o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é a melhor arma brasileira. Foi assim contra a Sérvia. E os caras só estão mandando bola dividida para ele. Você tem que abrir espaço. Jogar a bola no pé dele. Para ele partir com a bola dominada para cima do Widener. Vai ganhar todas. Datena. E é o risco de levar uma porrada. E aí perdemos mais um jogador. Eu ia dizer que não tem seleção que entra contra o Brasil e não treme. Treme mesmo. A Suíça começou nervosa. Só que o primeiro sinal que nós demos de nervosismo também aqui atrás. Eles aproveitaram. O jogo é duro. O Brasil está jogando bem. Não é um domínio absoluto. Mas eu estou com o Zaidan. Tem que aproveitar a melhor qualidade do jogador brasileiro. Porque o time da Suíça é um time compacto. Tem uma bela formação tática. E um contra um vai funcionar isso. Você pode ver que o gol do Brasil vai sair numa jogada individual. Um lance de conclusão talvez do Vinícius. Ou do nosso famoso pombo. O Richard. Isso é jogo para ganhar? É. Mas é difícil para caramba. A bola volta do campo de defesa. Recorre no campo de retaguarda. Marquinhos toca para a seleção brasileira. Sai tocando com o time com o Thiago Silva. Thiago Silva abre. Vem para o toque de bola curto. Abre a jogada para a Militão. Militão tabulou com a Rafinha. Rafinha dominou. Se lançar. Tem um ponto. Soltou para a Fred. Fred domina. Faz o break. Prende. Recolheu para a Rafinha. Toca muito mal, Fred. Até agora, Fred e Militão que entraram na seleção brasileira. Não estão bem, hein? A bola volta. Volta com a seleção da Suíça. Tenta ser para o jogo. A abertura foi feita para a direita. Alexandre vem para a marcação. É na direita. Campo de ataque. Desce Vindelera. Vindelera domina pelo setor de direita. Vai para a finta da marcação. Prende o lance. Não tem espaço para tocar ofensivamente. Volta. Aperta na marcação. Paquetá tentou recuperar a bola. Volta na zaga central. Akanji domina para a seleção da Suíça. Ele prende o lance pelo setor de esquerda. Abra a jogada com o Elvidi. Elvidi domina. Ele recorre pelo campo de ataque. Vai para a finta da marcação. Aperta na marcação. Fred. Ele ganha para a seleção brasileira. Tentou ser jogando com o Richardson. Soltou para o Richardson. Pegaram ele. Está parado o jogo. Chegou forte na marcação. Elvidi. Está marcada a falta para a seleção brasileira. Bater no campo de defesa. Terceira da Suíça. Segunda em cima do Richardson. Que não consegue respirar no jogo. Zero a zero. Zero a zero. É o placar do Judo. É bola para a seleção brasileira. Sair jogando pelo seu campo. Ele retaguarda. Prende o lance curtinho ao Brasil. A abertura vem do toque. Ele bala com o Thiago Silva. Ele prende para a seleção brasileira. Pelo campo de retaguarda. Volta. A jogada tem Marquinhos. Prefere enfiar a frente no campo de ataque para Fred. Fred não é alto para disputar. De cabeça perde o lance. Vem para tirar dali. Elvidi. Ele corta o perigo. A Suíça toca a bola pelo seu campo de defesa. A abertura vem pelo setor de esquerda. Na zaga central. Ricardo Rodrigues. Ele prende o lance para a seleção da Suíça. Voltou novamente com Elvidi. Elvidi domina. Ele recorre pelo campo de ataque. Solta para a direita. Para a canja. A canja abre na direita com o jogador Videner. Videner domina no campo de retaguarda. Videner. Ele prende o lance. Não tem espaço para a ser. Jogando. Volta. A jogada com o toque. Ele bala de a canja. A canja recorre pelo campo de defesa com Elvidi. Elvidi dominou. Ele recolheu. Vai para cima. Paquetá. Aperta. Pombo também aperta na marcação. Richardson tenta ganhar. A bola volta com a seleção da Suíça. Chegou na marcação. Tenta o toque. Ele bala na seleção da Suíça. A pra ser. Jogando. Domina para o setor de esquerda. Ricardo Rodrigues tenta o levantamento. Ganha a bola. A seleção brasileira vem com o Fred. Fred para Paquetá. Lançou na direita. Boa bola para o Richardson. Entrou. Está na área. Vini Júnior entrou. Tocou para Vini Júnior. Tira. Videner. Ele chega para cortar o camisa 3. Suíça. Videner. Toca. Põe para fora. O Vini Júnior ia fazer o gol na marca. No pênalti. Lateral. O direito ataque para a seleção brasileira. Bateram. E a bola do Paquetá foi simplesmente um absurdo. Richardson poderia ter batido. Não quis ser faminha. Rolou para o Vinícius Júnior. Lateral Brasil 0 a 0. É lateral pela direita do campo de ataque. Se posiciona para a cabrança. Lateral cobrada. A bola volta para a seleção brasileira. Domina Paquetá. Ele prende o lance. Domina pelo campo de defesa. Vai para o toque. Ele bola contigo no setor intervendiário. Domina a seleção brasileira. A abertura foi feita pelo campo de ataque. Tempo do toque. Ele bola contigo no setor intervendiário. Grita a torcida brasileira. Corra no Catar. Num grito de Brasil. 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 Vem Brasil. Recolheu. Dominou. E ele errou porque ele dominou. Já esperando o bate. Na hora que ele foi posicionar o pé esquerdo. O pé esquerdo atrapalhou o direito. Na hora da finalização. Ele acabou totalmente equivocado. Tatil Gilberto Brasil vai se soltando. Comecinho de jogo ainda 0 a 0 do placar. O tempo não para. Bandeirantes e a Bandi FM marcam. Você confere. Jogados comigo. 12, 13. Agora de bola rolando. 13 de bola rolando. Primeiro tempo de jogo. Girando o placar da Copa do Mundo do Catar. Aqui corra para você. Continua Brasil 0. Suíça também 0. Na Bandeirantes quem fala é você. Diz aí se bate. Ulisses, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, admitiu que tem acordo encaminhado com o técnico Vitor Pereira. Mas disse o seguinte. Não está assinado. Mas admitiu que está encaminhado. Bandeirantes. A bola volta, volta pelo campo de retaguarda. Vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Já do milho do campo de defesa. Recolhe contigo novamente. Do milho pelo campo de retaguarda. Vai para a vinta. Tenta o toque de bola. Recolhe novamente a seleção. Tenta sair o jogador da seleção do Catara. Tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Do milho do campo de defesa. Levantamento foi feito à frente. Apertou no comando. Desceu a seleção da Suíça. Houve a falta. Casimiro vem para fazer a falta. O árbitro está parando em cima do embolo. É falta para a seleção da Suíça bater aí. É a segunda do Casimiro. Arbitragem em cima. Eu achei que foi falta também. Na intermediária de ataque da Suíça 0 a 0. Está parado. O jogo falta para a seleção da Suíça. Bater no setor intermediário do campo de ataque. 14 minutos. E para o Rolando. Você ligar todo o futebol. Bandeirantes, pois não, Zayda. Foi nada, hein? Estive impressando ele dar o carrinho, mas tocar a bola. Não foi, Zayda? Não. Ele nem encosta. O jogador, na verdade, é que chupa. O cara bate no pé do Casimiro e cai. O embolou. Não houve falta, não. O árbitro viu demais, Zayda. E está parado. Vem Freuler. Freuler para a cobrança. Ele falta para a seleção da Suíça. Ele bate bem da intermediária. O Alisson está no meio do gol. Freuler para bater falta para a seleção da Suíça. É na intermediária. Alisson ali está. Quatro passos da linha do gol. Se posiciona para a cobrança. Freuler. Ele vem para bater falta para a seleção da Suíça. Freuler na bola. Freuler vem para a cobrança. Partiu para a bola. Bola jogada. Zayda na esquerda. Ricardo Rodrigues do menu. Abriu na ponta. Bom lançamento à frente para Vargas. Ele balança. Tentou o toque de bola. Tentou o cruzamento na grande área. Vem para passar. Tira a Fred. A bola volta. Volta pelo campo de defesa. Tenta descer a seleção da Suíça. Paquetá. Aperta na marcação. Ganha lateral. Na pressão Paquetá. Vigilher. O Camisa 3 tentou o domínio. Saiu com o baletudo para a linha de lado. Lateral para a seleção brasileira. Bater pelo setor de esquerda. Campo de defesa. Manoal para o Brasil. Bater pelo campo de retaguarda. Você na Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Vem para a cobrança de lateral. Alexandre. Ele vai bater lateral para a seleção brasileira. Cobrado para a seleção brasileira. A bola foi solta para a pombo. Ele tenta se livrar. O Richardson da marcação. Vai para o toque de bola. A seleção da Suíça. O Richardson não desiste. Somer o goleiro do Miriam. Tenta o toque de bola. Sai jogando contigo na intermediária. A bola volta. Volta pelo setor de direita. Vem com o toque de bola de Widener. Widener do Miriam. Tentou a finta da marcação. Aperta o Brasil. Freuler. Põe para fora. Lateral para a seleção brasileira. Bater lateral para o Brasil. Cobrar. Vem para o toque de bola. Paquetá. Ele solta a jogada. Coutinho abre a jogada para o comando de ataque. Solta o lance à frente. Empurra para Fred. Fred do Vida para a seleção brasileira. Para Marquinhos. Marquinhos do Vida para o Brasil. Ele vai tentar o toque de bola. Casimiro flutuou pela intermediária. A bola volta para Militão. Militão vem para o toque de bola pelo setor de direita. Fred está em cima do Rafinha. Eles precisam se distanciar. A bola volta. Volta do campo de ataque. Do Vida para a seleção brasileira. A abertura pelo setor de esquerda. Vem para a finta do Alexandre. Ele vai para o drible. Volta a jogada para Marquinhos. A Suíça toda fechada. Retrancada no ferrulho do Suíço. A abertura vem pelo comando de ataque. O Brasil já tenta o toque de bola para Militão. Militão prendeu. Afim ameaçou partir. Balançou de um lado ao outro. Volta. Vem para o toque de bola. Militão. Recomeça a jogada para a seleção brasileira. Sai jogando o Tite em pé no banco de reservas. Já domina o comando de ataque. Parte a seleção do Brasil. A abertura foi pelo setor de esquerda. Tenta o toque de bola. Coutinho no setor intermediário. Levantamento vai ser feito à frente para o comando. Tenta descer. Coutinho novamente pela ponta. Aperta na marcação. Já recorre novamente a seleção brasileira. Domina. Prende pelo seu campo de defesa. A seleção do Brasil. Dominou. Prendeu. Marquinhos. Marquinhos. Recorde com o toque de bola do Thiago. Thiago Silva prendeu para Paquetá. Paquetá abre para Alexandre. Alexandre tenta a fim de tomar falta. Tá parado o jogo pela esquerda. Falta para a seleção brasileira. Batera. E o pisão no pé do Sol. Camisa do Uruquim. Jogador do Frankfurt da Alemanha. Tá parado o jogo. Falta do campo de ataque. Zero a zero. O Brasil pressiona. Ali tá marcada a falta. Falta para a seleção brasileira. Descer pelo comando de ataque. Tenta descer o Brasil. Bola volta para Marquinhos. Marquinhos do Vila pelo seu campo de defesa. Você ligado na Bandeirantes e na Band FM. Aventura vem pelo comando de ataque. Tentou o toque de bola. Rafinha abriu para Militão. Tentou o domínio. Chega na bola. Lingo. Vem para afastar o perigo. Chaca. Chaca tira. Bola volta. Volta pelo campo de defesa. Adivina com o Samer. Samer sai jogando o Samer do campo de defesa. O goleiro da seleção da Suíça. Ele abre a jogada de lado com o Elvedir. Elvedir prendeu. Sentiu. Vai para a marcação. Vem com o Samer. Samer já recolhe pelo comando de ataque. Tenta o toque de bola na frente do comando. Aperta na marcação. A seleção da Suíça tenta descer. É pelo setor de esquerda. Câmbio de ataque. Lançamento foi feito à frente para ninguém. Tranquilo, Alexandre. Agradece para a seleção brasileira do Militão. Jogando 17 jogados do primeiro tempo. Quem sentiu? Militão. Logo depois da queda no carrinho, na bola do Chaca. Levou as mãos às costas. Ficou de cócoras. Aparentemente está tudo bem. Mas sentiu a pancada. 18 jogados. Primeiro tempo. Zero Brasil. Zero Suíça. Datena. Zaidan. Falam na Bandeirantes. E na Band FM. Olha esse. O Rafinha. Desculpa. O Rafinha. O Rafinha, na minha opinião, continua como no primeiro jogo. Tímido. Acanhado. Arriscando um pouco. Tem de entrada o jogo o Rafinha e o Datena. Vamos convidar o Zaidan. Fala sempre primeiro. Aí fica tudo certo. Se não o Liz pensa que a gente não entrou. Então, por competência, experiência, qualidade e referência, fala o Zaidan primeiro. Eu estou gostando do jogo. Tem gente que realmente não está jogando bem. Rafinha não está jogando bem. Fred não é lá essas coisas. Se eu sou o Tite, eu trago mais o Vinícius para o meio. Esse lateral que é bom de bola, vem até o banheiro atrás dele. Até o vestiário. E joga o Paquetá nas costas dele aí. Não deixaria ele tão aberto dessa jogada. E vem o Brasil, Paquetá, cruzou na boca do gol. Richard Nisson pegou o toque. Tirou. A canje tira. Lateral para o Brasil bater como o Datena disse. Desceu o Paquetá nas costas da marcação. É lateral. Deu boa jogada para o Brasil. Lateral para a seleção brasileira bater. A bola foi solta. Solta para a Richard Nisson. Domina para a seleção do Brasil. Vem para o toque. Demora para o Alexandre. Cruzou na boca do gol. Tentou. Rafinha de cabeça não consegue. Voltou para Militão. Ele domina. Põe um corpãozinho à frente e protege. Militão tentou partir da direita. Sai com o bode tudo para a linha de fundo. Tiro de meta para a seleção da Suíça. Bater o Militão. Está parecendo um suíço com a camisa da seleção brasileira. É, foi muito mal. Muito mal no lance porque ele acabou escorregando. Caiu o solzinho de Maduro. E o Richardson nesse momento leva as mãos ao rosto porque o cruzamento do Paquetá foi bom. Se ele causasse 43 ao invés de 42 certamente faria o gol. Dá a Brasil com mais poste de bola. Segue 0 a 0 no placar do 974. O Lissis. A Suíça fechada. Completamente fechada. O Militão tem características defensivas. Eu falei isso no início. Não seria jogo para o Daniel Alves entrar. Não Zaidan. Não da Tena. Ué, mas se ele... Precisa ver se ele tem condição. Porque você não pode colocar um cara que daqui 15 minutos não aguenta andar. Não é? Agora, quem joga desse lado aqui? Não é o Rafinha? Não é só o Militão. O Rafinha está sumidão, né? Daniel Alves tem que entrar em casado e solteiro aqui no Brasil. Domingo no campo de defesa. Jogo da seleção da Suíça. Bola a volta com o Freuler. Ele domina pelo campo de ataque. Soltou bom lançamento à frente. Cruzamento na área. Alisson sai para pegar. Conseguiu o cruzamento. Alisson tranquilo. Sai do gol. Para fazer a firme. Buba a defesa. O Freuler. Abra a volta do campo de ataque. Levantamento bem para o Rafinha. Muito forte o passe. O Militão está de sacanagem também, né? Que coisa, hein, Capela? Mal demais. Porque ele tentou levantamento e o gramado foi molhado antes da bola rolar. Ela quicou e foi embora. E o Sommer joga como o Alisson. Muito fora da área. Só esperando para fazer a cobertura. Posse de bola para o time da Suíça. Segue 0 a 0 no placar. 0 a 0 é o placar do jogo. Você ligado no microfone. Banda antes. Torcedor brasileiro. A bala volta. Volta pelo campo de defesa. Sommer domina. Recorre pelo campo de retaguarda. Abra a jogada pelo setor de esquerda com o jogador Elvedi. Elvedi domina para Sommer. Sommer vem para o toque. Ele bala contínua na intermediária. Chaca. Ele vem buscar o lance. Tenta o levantamento pelo setor de esquerda. Levanta. Busca a jogada pelo comando de ataque. Vem para a marcação. Marquinhos tenta tocar na bola. Ganha. Tira. Vem para cortar. Alexandre. Ele ganha a jogada para o Brasil. Para Paquetá. De primeira para Vini Júnior. Girou pelo meio de campo. Abriu a jogada para Fred. Fred para Paquetá. Vamos Brasil. Dominou pelo campo de ataque. A bola foi solta à frente. Paquetá adianta demais. Perdeu. Ganhou. Tentou soltar para o Pomba. Errou o passe. A bola volta. Volta novamente no campo de defesa. Aperta Sommer. Vai para cima. O Richard. Misson Sommer vem para tirar. Ela volta para Militão. Mata no peito. Dumbina para a seleção brasileira. Deu para Rafinha. Rafinha recomeça o lance inteligentemente. É para Thiago Silva. Ele prende pela circunferência central do gramado. Vai para o toque. Ele vai para a seleção brasileira. Para Marquinhos. Marquinhos dominou pelo setor de esquerda. Para Alexandre. Alexandre para Vini Júnior. Vini Júnior domina pelo comando de ataque. Vai para a tinta. Tenta o toque para Casemiro. Casemiro abriu. Rafinha pede para a direita. Tentou o passe. Ele vai para Casemiro. No meio da zaga. Passa mal Casemiro. É na volta do campo de defesa. Com a seleção da Suíça. Domina no campo de retaguarda a Canji. A Canji domina e sai para o jogo. O tempo não para. Bandeirantes e a Band FM marcam. 21 e 40. Jogados 21 e 40. Primeiro tempo de jogo. Girando para a carta. Copa do Mundo. Catar 22. Fase de grupo. Segunda rodada. Continua para você. Brasil zero. Suíça também zero. Vem para o toque. De bola. Richard Nesson. Tentou. Ele deixaria num toque de letro. Fed na cara do gol. Repito para você. Brasil zero. Suíça também zero. Alô Simati. Alô Lissens mais cedo por também pelo grupo do Brasil. Empate entre Camarões e Sérvia. 3 a 3. Bandeirantes. É futebol da Bandeirantes. O microfone ele vai com a tradição do Rádio Esportivo Brasileiro. Aí está parado. O jogo está marcada. Falta. Falta para a seleção da Suíça. Bandeirantes jogando pelo campo de defesa. Chaca. Ele vem para a cobrança. Ele falta. Você ligado na Bandeirantes e na Band FM. Torcedor brasileiro. Vamos chegando a 22 minutos. De bola rolando 0 a 0. Brasil e Suíça. Suíça e Brasil para você. A bola volta. Volta pelo campo de defesa. Tenta o toque de bola. Euvedi. Euvedi. Dominga pelo campo de retaguarda. Gira a jogada com Chaca. Chaca já prende pela meia. Direita. Volta para Euvedi. Euvedi. Dominga para a seleção da Suíça. Torcida brasileira. Começa a reagir no campo de jogo. Gritar Brasil, Brasil. E para você aí que é crítico, né? Crítico não, né? Que é covarde em alguns momentos. E fala que o Neymar não faz falta para a seleção. Você está vendo? A bola volta. Volta pelo campo de defesa. Já domina com o tigreiro do setor intermediário. Recorde novamente e vai para o toque de bola. A seleção da Suíça tenta descer pelo campo de retaguarda. A abertura vem com a Canji. Ele prende o lance e soltou na zaga central com o jogador Euvedi. Euvedi domina a balança na marcação. Vai tentar o toque de bola. Zero a zero. É o placar do jogo. Lançamento vem pelo setor intermediário. Apeta na marcação. Vem para cima. Tenta descer. Casemiro. Ele tenta a guerra. Não conseguiu. Bola voltou com a Canji. A Canji prendeu. Soltou no zaga central com Chaca. Chaca prende no campo de defesa. Convide ele que volta para Samer. Samer domina o goleiro da Suíça. Prasero jogando pelo campo de defesa. Vem com o toque de bola de A Canji. A Canji vem para o toque. Curti que vai intermediário a camisa 5. Euvedi. Ele tenta o toque de bola. Volta para Euvedi. Ele devida pelo setor de esquerda do campo de retaguarda. Vai para a pinta. Tenta o passe de bola. Prasero para o jogo. Não consegue. Levantamento vem à frente do comando de ataque. Apeta na marcação. Tenta descer a seleção da Suíça para a esquerda com Ricardo Rodrigues. Soltou. Bom lance no meio. Abre o pampas. Tentou. Solou o cruzamento. Vem para tirar por baixo. Tira Thiago Silva. A bola volta. Volta com a seleção da Suíça. Prende o lance pelo setor de esquerda. Dentro do levantamento à frente para o comando de ataque. Apeta na marcação. Bola foi solta. É com o Ricardo Rodrigues. Ele prende o lance. Voltou. Jogada com o dinheiro entremediário para Vargas. Vargas cruza. Tentou levantar. Vem Thiago. Vem para tocar. Dá bola. Tira o perigo. Daria afasta a zaga brasileira. Vem para tocar. Dá bola novamente o Brasil. Prasero jogando com Thiago Silva. Ele prende o lance pelo seu campo de defesa. Está jogando com Rafinha. Rafinha para Thiago Silva. Thiago Silva rasga. Tento levantamento. Ele põe para fora. Em lateral para a seleção da Suíça. Bater da esquerda. Thiago Silva falou. Bola no chão, meu querido. Manda a bola alta para dividir com o atacante. Né, o Brasil? E aí ele chutou para a lateral. O filho do Tite. O Matheus Bach e o Kleber Xavier. Os dois conversando com o Tite na área técnica. Ao lado esquerdo com o Rodrigues e Vargas. Perigoso. 0 a 0. A ponta. Volta com a seleção da Suíça. Prasero jogando. E o Vidi. E o Vidi domina pelo seu campo de defesa. Ele vai tentar o toque. Ele vai lá para o comando de ataque. Você ligado no microfone. Banderantes. Recorre pelo comando de ataque. Vem para a finta. Tenta o toque. Ele vai lá pela zaga central. Já domina a Kanji. A Kanji prende para a seleção da Suíça. Para sair o jogando. Domina no campo de defesa. E está jogando a seleção da Suíça. Recolheu a Kanji. A Kanji prende na direita com o Vidi. Vidi dentro. O levantamento para o comando de ataque. Aperta na marcação. A seleção brasileira. Vem para atirar. Atira mal novamente. Um jogador Marquinhos. Volta no comando de ataque. Aperta a seleção da Suíça. Vai para dentro da grande área. Tenta o domínio. Trava Marquinhos. Vem para atirar. Alexandro tira no bate. Rebate a bola. Volta com Casemiro. Deu para Alexandro. Alexandro domina para a seleção brasileira. Tenta o afinta. Toma falta. Está marcada a falta para a seleção do Brasil. Bater do seu campo de defesa. Falta para a seleção brasileira. Cobrara. Bem marcada. Seis cometidas pela Suíça. Quatro pelo Brasil. Dez no total. Zero a zero. É bola do campo de defesa. O tempo não para. A Bandeirantes e a Bande FM marcam. 25 e 30 de bala rolando. 25 e 30 de bala rolando. Para você conferir. Etapa. Primeira de jogo. Primeiro tempo. Girando o placar. Copa do Mundo. Catar 22. Continua para você. Brasil zero. Suíça também zero. Na Bandeirantes. Na Bande FM. Fala-se, Matinho. Ulisses. Técnico da Espanha. Luiz Henrique. Classifica o seu grupo como grupo da morte na Copa do Mundo. Grupo E. Na próxima rodada, na quinta, a Espanha joga contra o Japão. A bola volta para Marquinhos. Marquinhos está jogando com o Alisson. Alisson bate. Tenta o levantamento à frente para Vini. Júnior chega o zagueiro. Quarta tira. A bola volta com Casemiro. Ele ganha para a seleção brasileira. Vai no tapa. A bola recone Casemiro para a seleção do Brasil. Ele vem para a proteção. Tenta o drible. Tenta a finta. Volta a jogada para Paquetá. Paquetá domina para a seleção brasileira. Deu para Fred. Vini pediu na esquerda. Lançamento para Vini Júnior. Matou na coxa pela esquerda. Dominou. Manda ele jogar. A bola volta. Volta pelo seu cambre. Retaguarda. Apeta na marcação. A seleção brasileira. Ganha a jogada pelo seu torno esquerda. Lançamento à frente. Fred ganhou. Dominou pelo camão de ataque. Vai soltar à frente. Vini Júnior está aberto na esquerda. Ninguém viu. A abertura vem para o toque. Ele fala de militão. Militão para a Rafinha. Rafinha domina para a seleção brasileira. Lançou para Vini Júnior. Vai ser golaço. Mateu. Defendeu. O Sômer. O Rafinha meteu uma bola às costas da zaga na Suíça. O Vini Júnior entrou sem marcação nenhuma. Era para fazer o gol. Seria um golaço. Ele bate fraco em cima do goleiro da Suíça. O Sômer que põe para o escanteio o capela. Merde total também do Richardson que puxou a marcação da primeira trava. A primeira grande chance do Brasil. Escanteio. Bola parada. Pé na esquerda. Vem o Rafinha. E vem Rafinha. Escanteio. Brasil. A torcida brasileira se levanta no grito de Brasil. Aqui em Dorra no Catar. Copa do Mundo. É na Bandeirantes e na Bande FM. Escanteio. Brasil. Rafinha partiu. Levantou. Tira o zaga. Voltou. Casemiro. Enfiou o pé na bola. Domina. Paquetá. Tenta o giro. Vem para ganhar. No comando de ataque. Ganhou o Militão. Boa. A bola do Militão. Cruzou na grande área para ninguém. Vem para tirar. Afasta o perigo de qualquer maneira. A bola volta no setor intermediário. Militão protege para a seleção brasileira. Tenta o toque de calcanhar. De qualquer jeito. Não consegue. A bola volta com o toque de bala. Recuriu. Tentou o levantamento à frente. No comando de ataque para ganhar. Ricardo Rodrigues não consegue. Militão. Vem para o toque. Tentou o giro em cima da marcação. E põe a bola para fora. Tá parado. O jogo lateral. Pela esquerda. Química de defesa para a seleção da Suíça. Bateu. Zaidan da Tena. 27. Vamos chegando a 28. Primeiro tempo. Zero Brasil. Zero Suíça. Interessante que na grande chance brasileira. O Vinícius nem chuta. A bola bate nele. Um passe perfeito do Rafinha. Caiu para finalizar. E ele pegou muito mal. De tornozelo ali. Agora. O Brasil tem de fazer isso. Não adianta ficar o Vinícius Júnior. De costas para o marcador. Tomando pancada. Não vai acontecer nada. E como ninguém desce aqui para fazer um dois com o Rafinha. Porque o Militão pouco desce. Quando desce se embaralha com a bola. Um meia tem de fazer isso. É o seu Fred. Paquetá faz de um lado e do outro. E vem para o toque. Ele para o Rafinha. Domingo o giro. Toma a pancada. Aí não dá. O Vargas chegou forte nele aí. Exatamente. Jogador do Augsburg da Alemanha. Acabando no meio do Rafinha. Quando fazia o pego em cima da marcação. Falta marcada a favor da seleção brasileira. Que pressiona 0 a 0. É falta para a seleção brasileira. Bater pela meia direita. Campo de ataque. Vem para a cobrança. Ele falta. Você ligado no microfone. Bandeirantes torcedor ouvinte no Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. É falta cobrada. Campo de defesa do Vila Thiago Silva. Vem para o toque de bola. Rádio Bandeirantes. E Bandeirantes desde 1950. Em todas as copas do mundo. Abitura vira. O comando Casimiro. Soltou para Paquetá. Paquetá para Vini Júnior. Vini Júnior. Bata no pitura. Vira para a seleção brasileira. Tenta a finta. Perde a bola. Está devendo o Vini Júnior também. É na volta do campo de ataque. Aparece na marcação. Vem para tocar. Marquinhos ganhou. A bola volta com Fred. Fred domina para a seleção brasileira. Para sair o jogando pelo seu campo de defesa. Domina a seleção do Brasil. E vem para o jogo. Você ligado no futebol. Bandeirantes. Abandeirantes com você. Torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Bola volta pela direita. Tenta o toque de bola. Recolhe. Militão. Militão prende o lance. Ele domina pelo comando de ataque. Vai para a finta. Em cima da marcação. No primeiro. Recolhe a jogada. Vai para o toque de bola. Coutinho. Recolheu. Domina Marquinhos. Marquinhos domina para a seleção brasileira. Parte o pombo. Não lançou. Ele prende a jogada. Tenta enfiar a jogada para Paquetá. Paquetá domina para a seleção brasileira. Alexandre parte pelo setor de esquerda. Paquetá lança muito mal. Volta. Recupera para a seleção do Brasil. Ele vem para a finta. Paquetá já protege. Dribble em cima da marcação. No primeiro. Outro drible em cima da marcação. Do segundo. Volta a jogada no campo de defesa. Casemiro. Sai jogando para Thiago Silva. Que prende. Ele prende pelo campo de reta. Quarta para a seleção do Brasil. Desce Casemiro. Ele prende o lance para Thiago Silva. Tem Marquinhos aberto. Enfio para Marquinhos. Marquinhos domina para a seleção brasileira. Sai jogando pelo seu campo de reta. Quarta. Vou ser ligado na Bandeirantes e na Bande FM. Já domina no campo de ataque. Enfierou-se na Bandeirantes. Recolheu Marquinhos para a seleção brasileira. Ele abre o lance para a comando de ataque. Vai para a finta. Tempo de toque de bola. Soltou o Coutinho na intermediária. Domina a seleção brasileira. Ele com o Militão. Militão prendeu pela direita. No campo de ataque. Abriu boa. Bola para a Rafinha. Balançou. Vai para o talento Rafinha. Dominou. Soltou para a Militão. Deixou para a Rafinha. Ele domina. Entrada da grande área. Pode bater. Progou. Bateu. Progou no Ligo Lugu. Pega. Somer faz a fio de defesa. Ótima jogada do Rafinha. Acordou para o jogo Rafinha. Ótima tabela também envolvendo o próprio Fred. Que Charlson pedia pelo meio. Finalização na direção do Sober. Muito bem colocado. 0 a 0. 0 a 0. É o placar do jogo. Você ligado na bandeira antes e na bande FM. Domina no campo de defesa. A seleção da Suíça. Prasero jogando. Vai tentar o toque de barco de um sul. Ele tentou levantamento errado. Alexandro Siga ganha a jogada para a seleção brasileira. Deu para Vini Júnior. Dominou. Adiantou demais. Fica no chão. Pede a pauda. Vini Júnior devendo muito. A abertura vem no meio. Tiago Silva vem. Tira a quarta. Bola volta. Volta com o toque de bola de Richard. Richardson tomou a pancada. Por cima. Por baixo. Richard Richardson tomou. Está parado o jogo. Pois não. Não é que está defendo o Viri Júnior. Os Aydan está certo. Só jogam com o cara. E o cara está marcado. Tem que variar a jogada no Brasil. Principalmente com o Rafinha. Se não o cara vai apanhar. Que nem bife de quarto. E está arriscado. Inclusive ficar fora da Copa. Mal e porcamente. A única finalização perfeita da seleção brasileira. Quase perfeita. Foi do Vini que o goleiro Sommer fez uma bela defesa. Ele errou. Mas foi no canto. O Sommer fez uma bela defesa. Agora só se jogar em cima do cara. É claro que não vai fazer nada. A bola volta com a seleção brasileira. Domingo pela direita. Vem para o toque de bola. Contigo no setor intermediário. A seleção do Brasil. Abertura para a militão. Militão prende o lance. Ele duvida no camão de ataque. Abriu para Marquinhos. Marquinhos duvida para a seleção brasileira. Abriu pelo setor de esquerda. Para Alexandro. Alexandro vai para a finta. Vai para o drible. Tenta o toque de bola para Marquinhos. Marquinhos duvida pelo camão de ataque. Vai tentar o toque de bola. Solta o cotinho na entrevistada. Para Paquetá. Paquetá recolhe. O Paquetá pede para alguém entrar. Ninguém entra. O Fred estava ali de centroavante. A bola volta. A volta do camão de ataque. Já prende a jogar a seleção brasileira. Abertura para Paquetá. Paquetá para Fred. Fred duvida tem vindo. Júnior. Ele decoliu para o setor de direito. No campo de ataque. Abriu na ponta para Rafinha. Rafinha duvida para a seleção brasileira. Deu para Casemiro. Casemiro prende para a seleção do Brasil. Gira. Marquinhos está jogando de atacante. Para você ter uma ideia. Abertura vem para Alexandre. Alexandre para Marquinhos. Marquinhos duvida para a seleção brasileira. Para Casemiro. Casemiro de primeira para Militão. Militão gira. Empurra a jogada para o camão de ataque. Já soltou. Boa jogada para Rafinha. Rafinha para Marquinhos. Marquinhos duvida para a seleção brasileira. Caminha na entrada da grande área. Ele vem para a finta. Atenta o toque de bola. A tabela saiu errada do Paquetá. Era para buscar o Marquinhos na jogada. Levantamento vem à frente no camão de ataque. Vem para ganhar a jogada do Brasil. Domina Thiago Silva. Ele prende pelo campo de defesa. Sã jogando contigo no campo de reta. Aguarda com Alisson. Alisson domina. É um ataque contra a defesa. A seleção da Suíça toda no campo de defesa. O Brasil para cima. Você ligado no futebol da Vandrantes e da Band FM. A bola volta. Volta no comando. Vini Júlio pediu. Lançamento vem pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Ele domina de costas. Progou estranho. Abriu na ponta. Soltou bom lance para Alexandre. Alexandre recolhe pelo comando de ataque. Vai para a finta. Tenta o tapa na bola. Passa muito mal. A bola volta com a seleção da Suíça. Que tenta descer pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Militão vem para a marcação. Chega na bola inteira. Para recuperar para a seleção brasileira. Domina Militão. Prazer jogando para a seleção do Brasil. Ele abre para Rafinha. Rafinha de primeiro. Deixou passar para o Pombo. Ganha a jogada. Recolheu o Richard. Resson para Rafinha. Rafinha prende. Empurra para Casemiro. Tem que voltar a jogada pelo setor de esquerda. Casemiro volta pelo seu campo de defesa. Sã jogando para a seleção brasileira. Ele levanta a jogada para o comando de ataque. Que tenta o toque de bola. Voltou no setor de esquerda. Curtinho para Paquetá. Paquetá se lançar. Tem Vini partindo. Abriu para Vini Júnior. Capricha Vini Júnior. Mas está impedido. Está marcado impedimento do jogador brasileiro. Camisa Ju 20. Vinícius Júnior. Impedimento para a seleção da Suíça. Bater no campo de defesa. E é o primeiro impedimento do jogo. E neste momento eu vejo. O técnico Murata e aqui não estão gostando nada. Nada do desempenho da Suíça. Nesta primeira etapa. Para todos os jogadores ou não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores da Suíça no aquecimento. É bola no campo de defesa. Recorre no campo de retaguarda. Vai tentar o toque de bola novamente. Dumbina do campo de retaguarda. Para Sérgio Júnior. Vem para o toque. A seleção da Suíça. Em falta a Sérgio Cabrada. No campo de defesa. É na direita. Convida no arcão Elvedi. Ele domina o tento levantamento para o comando de ataque. Abriu na ponta com Vini. Vini. Ele prendeu. Tentou passar em velocidade. Tenta o toque de bola. Volta a Coutinho com Sul. Sul já domina no campo de retaguarda. Dumbina no campo de retaguarda. Para Sérgio Júnior. Prende o lance. A seleção da Suíça. E vem para o toque de bola com Elvedi. Elvedi abriu da esquerda para Ricardo Rodrigues. Ele prende 0 a 0. É o placar do Judo. Já domina no campo de retaguarda. Tenta o toque de bola. Aperta a seleção brasileira. Tenta o Gertão. Consegue. É na volta a Coutinho pelo setor intermediário. Já domina novamente no campo de defesa. A Suíça para Sérgio Júnior. Domina Elvedi. Elvedi prende o lance. Vem para o toque de bola. Solta a Coutinho no setor de meio de campo. Começa a jogada com Sul. Sul domina para Elvedi. Elvedi prende no campo de retaguarda. Volta com Sommer. Sommer domina o goleiro da Suíça para Sérgio. Jogando pela direita no campo de defesa. Vem com Widener. Domina novamente. Recolheu novamente com a Kanji. A Kanji para Widener. Ele tenta o toque de bola para o comando de ataque. Já girou. Soltou com o Rieder. Rieder volta a jogada novamente com o toque de bola de Widener. Widener para a Kanji. Que recomeça no campo de defesa. Domina no campo de retaguarda. Pra Sérgio. Prozúdio. Aventura com Chaka. Chaka já domina. Recolhe pelo comando de ataque. Pra Sul. Sul domina pelo setor de direito. No campo de ataque. Abre com o toque de bola. Coutinho na intermediária de Widener. Widener pra Sul. Sul domina pra seleção da Suíça. Vem pro toque. Coutinho no setor intermediário. Pra Saca. Chaka já prende o lance. Aperta a seleção da Suíça. Tenta descer. Lançamento à frente. Alexandro vem pra ganhar lateral. Lateral pra seleção brasileira bater. O tempo não para. A Bandeirantes e a Band FM marcam. Você confere. Jogados. Trinta e cinco minutos. De bola rolando. Trinta e cinco. De bola rolando. Primeiro tempo de jogo. Girando o placar da Copa do Mundo do Catara. Continua pra você. Brasil zero. Suíça também zero. Guilherme Simati. Ulisses Crise no próximo adversário do Brasil. Goleiro Onana. Titular. Foi afastado. Ele teve um atrito com o treinador. Lembrando que Brasil e Camarões se enfrentam na próxima sexta-feira. Às quatro horas da tarde. A Copa do Mundo é aqui. A bola. A bola volta. Bandeirantes e Band FM. Pra você. Torcedor brasileiro domina. Recolhe Militão. Pela direita do campo de ataque. Abriu a bola. Na frente do campo de ataque. Vem pro toque. Curtindo a intermediária pra Rafinha. Rafinha pra frente. Tem que caprichar Brasil. Já desceu Fred. Abriu na direita pra Militão. Ele abre o compasso. Prefere devolver a jogada pra Rafinha. Rafinha domina novamente pelo setor intermediário. Já solta o lance pra Paquetá. Paquetá domina pro Brasil. Pra Vini Júnior. Capricha Vini Júnior. É pelo setor de esquerda. Eu boto fé nesse Brasil. Abriu o Alexandre pra Vini Júnior. Ele vem pra finta. Tenta a finta. Vini Júnior. Perde a jogada. Ela volta pra Alexandre. Ganha a jogada pra seleção brasileira. Pra ser jogando em slow motion. Destro Brasil. A abertura vem no campo de defesa. A abertura pelo setor de meia. Direita do campo de ataque. Tenta o toque de bala pra Militão. Militão domina no campo de defesa. Ele tenta a finta em cima da marcação com Thiago Silva. Thiago Silva se aprendeu. Ele partiu para o campo de ataque. Vai pro drible. Tenta o toque de bala curto com Thiago. Thiago domina pra seleção brasileira. Abriu pra Vini Júnior. Novamente pelo setor de esquerda. Ele domina no campo de ataque. Vai pra finta. A linha na trada. A grande era deu pra Alexandre. Abriu o compasso. Caminhão. Bate pro gol. Alexandre. De novo. Uma bola à frente pra Fred. Fred deu pra trás. Militão bateu. Em cima da marcação. Uma bola explode. Explode em cima da marcação do Xhaka. Camisa 10. Vai embora pra Liga de Fundes. Escanteio Brasil esquerda. Arrancando após o técnico Tite. Na sua área técnica. Pela ponta esquerda. O segundo esquerdo da seleção brasileira. Rafinha mais uma vez. Sem muita pressa. Toma posição pra fazer o levantamento. Ulisses. Escanteio pra seleção brasileira. Bateu. Se posiciona pra cabrança. Rafinha. A torcida se levanta aqui no estádio. Nove sete quatro. Nove cento e setenta e quatro. Contênders pra fazer o estádio. Se posiciona pra cabrança de escanteio. Escanteio pra Brasil. Bateu. Rafinha. Vem pra cabrança de escanteio. Pra seleção brasileira. Você ligado no microfone. Cabrança de escanteio. Patio curtinho pra Alexandro. Alexandro gira. Abre a jogada. Vem pro toque de bola. Fred pra Alexandro. Alexandro pra Vini Júnior. Pra Rafinha. Pra ponta. Driblou. Balançou. Escapou. Bom lance. Levou pra linha de fundo. Vai pro cruzamento. Levantou. Na boca do gol. No alto. O Somersay pra pegar. Um metro e oitenta e oito. O goleirão no time da Suíça com muita calma. Agora ele faz o sinal com os braços pedindo mais calma pra seleção da Suíça que não consegue trocar passes. Campo de defesa. Só dá Brasil com a pós de bola. Zero a zero. E vem pro jogo. A seleção da Suíça tenta descer com Xhaka. Xhaka domina pelo comando e ataque. Vai pra finta. Tenta o toque de bola pelo setor de meia direita. Na meia direita no campo de ataque. Xhaka já prende o lance. Ele domina. Recorde pelo campo de defesa. Vai pro toque de bola. Coutinho com Widerler. Widerler domina pelo campo de retaguarda. Atenta o toque de bola novamente com Freuler. Freuler recorde. Volta. Volta no toque de bola com Xhaka. Domina novamente o capitão da seleção da Suíça. Ele vem pra finta. Tenta o toque. Solta Coutinho pelo setor de esquerda. Xhaka domina. Vem pra marcação. Aperta Richard. Xhaka aqui no campo de defesa. A Suíça toca. Bola de pé em pé. A bola volta. Volta pelo comando e do retaguarda. Prende o lance de Coutinho. A seleção da Suíça tentou descer no comando. A abertura foi feita pelo setor de esquerda. Lançamento à frente. Rafinha vem pra marcação. Deixou o Ricardo Rodrigues. Soujo. Ele dominou. Girou. Tá na área. Apertou. Sai Alisson pra pegar. Alisson sai pra fazer a bomba. A defesa quase, quase a Suíça impreta. E o Rodrigues tem canal aberto pra fazer o cruzamento. E o Thiago Silva, brilhante, fechou a porta em cima do jogador da Suíça. Alisson segurou 0 a 0. 0 a 0 é o placar do jogo. Análise e opinião na panderantes na Band FM de Zaidandes. Da Tena. 0 a 0 Brasil e Suíça. Olisson, a boa notícia é que o Militão e o Rafinha começaram o jogo assustados, receosos, com medo. Já assentaram as emoções e entraram no jogo. Melhoraram. O Rafinha já deu um grande passo pro Vinícius Júnior e chutou a bola de fora da área. As duas finalizações do Brasil nasceram de jogadas do Rafinha. E a má notícia é que tem muito jogador que tá acostumado a jogar muito bem, mas como coadjuvante. Quando o protagonista não está, eles ficam meio assustados, hein, da Tena. Completamente, Saidand. O jogo é ruim, o Brasil é melhor. Teve mais oportunidades. A Suíça não é boba. Estou uma melhorada no segundo tempo. Eu botava o Rodrigo do time do Brasil porque eu tô sentindo que há possibilidade do Brasil fazer gol. Quem vai sair, aí é problema do Tite, né? A bola volta do campo de ataque. Tenta descer a seleção brasileira. Vem pro toque de bola. Casemiro protege pra seleção do Brasil. Ele dormida pra seleção brasileira. Sai jogador do toque de bola de Thiago Silva. Thiago Silva prende pra seleção brasileira. Militão não se apresenta pela direita. Joga como um terceiro zagueiro. Abitur veio do toque de bola. Coutinho de Rafinha. Rafinha lançou. Tentou buscar Richard Misson. O toque foi muito infantil. Bobo do Rafinha. Vem pra tirar a zaga. Vem pra cortar o time suíço com Samer. Samer dormida pelo campo de defesa. Richard Misson vai pra cima dele. Ele tenta levantamento às costas do Vini Júnior. Ele não chega na marcação. Agora sim, volta. Bola volta. Volta para o comando de ataque com o Sul. Sul dormida pelo comando. Vem pra finta em cima do marcador. Ele recolheu. Balança na marcação. Tenta a finta. Sul. Ele balança em cima do Casemiro. Casemiro aperta. Tenta recuperar pra seleção brasileira. Prende o lance novamente. Tenta enfiar. Jogada pelo setor de meia-direita. Lançamento. A frente vem errado. A bola explode na marcação. Explode em cima do Alexsandro. Lateral pra Suíça. Bater pela direita no campo de ataque. O tempo não para. Bandeirantes e a Band FM marcam. Quarenta minutos. Quarenta minutos e cinquenta segundos de bola rolando pra você conferir. Segundo o primeiro tempo de jogo. Girando o placar da Copa do Mundo no Catara. Brasil, Brasil zero. Suíça também zero na Bandeirantes. Quem ferra é você. Diz aí. Se mate. Daqui a pouco tem jogo do Grupo H, viu? Ulisses. Tem Portugal e Uruguai. Jogo das quatro horas da tarde. Portugal lidera. O grupo com três pontos e tem apenas uma partida. Ulisses Costa. E vem pro toque. Vargas do Vila pra seleção da Suíça. Vai pra finta em cima da marcação. Escapou do Militão. Tenta o toque de bola. Entrada na grande área. Boa. Bola foi solta. Vem Vini Júnior pra ganhar pra seleção brasileira. Ganhou. Soltou pra Paquetá. Ele lança na esquerda. Câmbio de ataque. Vem pro toque de bola. Richard Nisson. Dominou. Tentou partir. Pegaram ele. É falta pra amarelo. O árbitro tá dando bola pra seleção da Suíça. Bater na esquerda. Ataque aí. Lateral pro Brasil apenas. Exatamente. Primeiro toque da bola. Pelo menos o árbitro de El Salvador interpretou dessa maneira. O Richard Nisson tenta escapar da marcação. Tomou o carrinho. Só lateral pra seleção brasileira. Zero a zero no placar. Zero a zero no placar. Você ligado no microfone. Banderantes do Bira Seleção Brasileira. Sai jogando pelo campo de defesa. Vamos chegar na marca de 42 minutos. De bola rolando zero a zero. Primeiro tempo. A abertura pra Rafinha. Rafinha do Bira pra seleção brasileira. Ele prende o lance. Vai tentar o toque de bola para o comando de ataque. Abre pra Militão. Militão do Bira pra seleção do Brasil. Tenta a finta em cima da marcação. Ele prende a jogada pela meia direita. Abre pelo setor de ponta. Para Marquinhos. Marquinhos do Bira pra seleção brasileira. Ele prende o lance para o comando de ataque. Abre pra Vini. Vini. Para Marquinhos. Marquinhos recorre. Tem a Alexandra Berto. Prefere voltar a jogada. Volta. Faz o giro. Não tem espaço pra ser. Joga na seleção brasileira. A bola volta. Volta em slow motion. Dormino o Brasil. Já tenta descer o cortigo novamente no setor intermediário. Levantamento vem à frente no comando. Já prende o lance cortigo no meio de campo. Militão. Militão do Bira. Ele prendeu. Joga na solta. A solta pelo setor de meio de campo. Já recorre e domina novamente a seleção brasileira. A abertura vem pra Paquetá. Paquetá prende pra seleção do Brasil. Tempo toque de bola cortigo no setor intermediário. Recolhe a seleção brasileira. A abertura foi feita pelo setor de esquerda. Na esquerda tenta a finta. Tempo toque. Voltou o cortigo na intermediária. Domina. Tenta o lançamento. Casimiro pra dentro da grande área. Tira o zagueiro. Casimiro vem pra brigar. A bola volta com a seleção brasileira. Militão vai pra finta. Solta pra Fred. Pra Militão. Ele prende pelo campo intermediário. Volta com Tiago Silva. Abriu pra Rafinha. Pela direita do campo de ataque. Rafinha devida pra seleção brasileira. Ele prende o lance. Tempo toque de bola para o comando. Recolheu novamente e balançou. Vem pra finta. Toca para a seleção do Brasil. Já tenta descer. Movimentação do banco de reserva. Vai estar a seleção brasileira. E depois dá um pretzel. Já tem gente no aquecimento. É o Rodrigo tá no aquecimento. E é uma provável alteração. E vem Brasil. Rafinha cruzou na grande área. Afasta o zagueiro. Vem bem de cabeça pra tirar a canje. Ele põe pra linha de fundo. Escanteio. Direita Brasil. É o terceiro favor da seleção brasileira. O primeiro pela ponta direita. Vem o Rafinha. Com muita pressa. Marquinhos e Thiago Silva na grande área. Quem sabe na boa parada. Vem o Brasilzão. Vem pra cabrança. Escanteio. Escanteio. Pra seleção brasileira. Batero se posiciona pra cabrança. Rafinha. Escanteio. Brasil. Quem sabe o Brasil partiu. Rafinha levantou. O toque de cabeça. Vai pra fora do Thiago Silva. Novo escanteio. Resvala na marcação da seleção suíça. Tá parado o jogo. Tá marcado. Escanteio. Novamente pra seleção brasileira. Batero se posiciona pra cabrança. Escanteio. Brasil. Vem levantamento. Os refletores apagaram aqui no estádio. Alguém apertou um botão errado dos refletores. Agora eles voltam. Com toda a força. Não é esse botão. É o outro. Agora sim voltou. Foi um suíço. É meter o dedo no Dimmer. Escanteio pra seleção brasileira. Batero. Escanteio pro Brasil. Batero se posiciona pra cabrança. Mexer no Dimmer. Diminuiu a luz pra danar. Escanteio pro Brasil. Vem Rafinha pra cabrança. Escanteio pra seleção brasileira. Você ligado no microfone. Banderantes. Escanteio. Obrado. Levantamento na grande área. Tirou o zagueiro. Sobrou na boca do gol. Casemiro. Tentou. Não conseguiu. Abra a falta do toque. De bala abertura. Inteligentemente. Linha pra Rafinha de Alessandro. Rafinha cobrou. Na grande área. Passa por todo mundo. Mas a bola saiu. Segundo bandeira. Marcou tiro de meta pra Suíça. Batero no lance anterior que Rafinha tentou o domínio. Exatamente. Na hora que ele tentou fazer o cruzamento da primeira. Tramilga de Charlson chegou a disputando. Ele pode não ganhar. Mas o que é voluntarioso é uma coisa impressionante. Daqui a pouquinho os acréscimos vai subir a plaquinha. Vamos até 46 aparentemente. Um minutinho de acréscimo nesta primeira etapa. Polícia. Se sai o gol do apagão. Se sai o gol do apagão. Se sai o gol do apagão. Acho que não vale da tela. Rodrigo acelera o aquecimento. Você pediu da tela. É jogo pra ele talvez no segundo tempo. Rodrigo no aquecimento. Um de acréscimo. Deu o árbitro. Já doido do campo de ataque. Tenta descer a seleção da Suíça. E zaga brasileira aberta. Militão vai ter que mergulhar. Chegou tocando na bola. Põe pra escanteio. Escanteio pra seleção suíça. Bater na esquerda. O segundo pro time da Suíça. O Thiago Silva orienta. O Alisson junto. Pra orientar também o Militão. Pra fechar a porta. O Vargas na cobrança. Zero a zero com um de acréscimo. Escanteio pra seleção da Suíça. Bater. Se posiciona pra cobrança. Escanteio Vargas. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Abandeirantes com você. Torcedor brasileiro. Escanteio pra seleção da Suíça. Bater. É pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Vem levantamento pra dentro da grande área. Você ligado no futebol. Bandeirantes. Abandeirantes com você. Agenta Vargas pra cobrança. Escanteio. Escanteio pra seleção da Suíça. Bater. Vem levantamento dentro da grande área. Embolou. Pediu levantamento. Tocada. Para pra trás. Vem pra tirar. Tiago. Afasta. Corta muito mal. Fred. É na volta do campo de defesa. Record de bola pra chutar pro alto. Quando o erbe. E o braço. Arbe. No primeiro tempo. Aqui no estádio nove sete quatro. Em Doha no Catar. Brasil zero. Suíça também zero. Na Bandeirantes. Quem chega pro intervalo. Bandeirantes e Band FM é ele. Alô. Alô. Milton Neves. Você sabe. Rádios Bandeirantes e Band FM. Juntas na Copa do Mundo do Catar 22. Muito bem. Ulisses, que a velha e costa. E o Sef. É. Vamos agora. Atenção. Ouvir João Paulo Capelanes. Vamos lá. Manda pro ar. Vamos lá, Milton. Jogadores da Suíça. Praticamente todos estavam no aquecimento. Jogadores da seleção brasileira. O Précio já falou bastante. Rodrigo estava no aquecimento. Vamos ver a expectativa, Xandão. Se de fato a Suíça volta com alguma alteração. Porque praticamente não deu. Ou pelo menos tentou uma finalização do gol do Alisson. Pois não, Précio. O Rodrigo treinou muitas vezes também nessa equipe. Depois da lesão do Neymar. Meu caro, Milton. Tô vendo se o César Sampaio, que tá aqui em cima, tá atrás de nós, ele vai descer. Não. Sampaio tá só observando o jogo aqui na posição dele. Auxiliar técnico da seleção. Rodrigo deve entrar no lugar de Fred ou Paquetá nesse intervalo, Milton. Muito bem. José Luiz D'Atena. O D'Atenaço tá aí com o... Nossa. Com o Cláudio Zaidan. Que duplo, hein? Voltamos já já. Porque futebol é na rádio, Bandeirantes. Rede Bandeirantes de rádio. Copa do Mundo da Pipa, Catar dois mil e vinte e dois. Oferecimento Sorridentes, implante dentário é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Sferrier. A única água mineral alcalina com PH dez e vanádio. Torça pelo Brasil com Sferrier. A água mineral rara pra quem tem sede de saúde. PixBet. Só a PixBet tem o saque mais rápido do mundo. Com apenas um real você lança a sua bet. Acesse PixBet ponto com. Essa é do Brasil. Pode apostar. Filco tem coisas. Que só a Filco faz pra você. Votomassa. A argamassa da Votorantim Cimentos que cola todo tipo de piso. Votomassa. Se tem. Acaba bem. Mega da virada. Votomassa. Sorteio trinta e um de dezembro. Aposte. Visa. Conte com a sorte para torcer. Vai de Visa para pagar. Visa. Parceira global da Copa do Mundo da FIFA Catar dois mil e vinte e dois. Gri. Ar-condicionado inverter é Gri. Maior fabricante de ar-condicionado do mundo. ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Agora também é o aço oficial de quem torce junto. E Euro dezessete Crédito. Tem as melhores soluções financeiras ao seu alcance. Com a Euro dezessete Crédito. Ai, 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 que posso fazer agora. Se na obra eu piso cola e descola. Votomassa, cola, faça um grude só. Dá dez anos de garantia. As outras tem a noque agonia. Na próxima eu juro vou de Votomassa. No chão, na parede, na escada. Chega de sofrência na obra. Vai de Votomassa. A argamassa da Votorantim Cimentos. Votomassa. Se tem, acaba bem. Chegou a Mega da Virada. Uma saci Mega. O Mega Coração. Chama os amigos pra um Mega Bolão. Um Mega. Uma Mega Praia pra curtir o verão. Um Mega. Uma Mega Festa pra dançar até o chão. Um Mega. Um Mega Som. Um Mega Réveillon. Um Mega Praço pra ficar tudo de bom. Um Mega. Aposto na Mega da Virada. Um Mega Prêmio estimado em 450 milhões de reais. E não acumula. Sorteio dia 31 de dezembro. Loteria Caixa. Já pensou? Olá, eu sou Glenda Koslovski. Se você gosta de futebol como eu, sabe que pra ganhar tem que jogar junto. A ArcelorMittal, líder em aços no Brasil, acredita nisso. Está sempre junto para encontrar as melhores soluções com segurança e qualidade. Está junto com a sociedade para estimular a inovação e a sustentabilidade. Está junto com as pessoas para cuidar do planeta. E agora também está junto com você para torcer pelo nosso futebol. ArcelorMittal, o aço oficial de quem torce junto. Brasileiro já nasce sabendo torcer. Aliás, se torcida ganhasse troféu, todo jogo tinha volta olímpica. A gente gosta de torcer, tem quem use sempre a mesma camisa e tem quem não para de reclamar. O importante é torcer. Seja qual for sua torcida, a PixBet foi feita pra você, que sabe que sua torcida faz o jogo acontecer. PixBet, essa é do Brasil. Pode apostar, PixBet. A força da torcida brasileira está em tudo. Ela muda o jogo e transforma resultados. Empurra o time com o coração. É feita de um povo que nasceu para lutar. Duzentos milhões que leva a folia estampada no peito e a bola no pé. Desse jeito fica fácil jogar com um sorriso no rosto e comemorar. Vamos sorrir, Brasil. Vamos juntos. Sorridentes. Sorriso de primeira, de verdade e de milhões. Ligue 0800-729-1714 e agende agora mesmo uma avaliação. Responsável técnico, doutor Fábio Simões da Silva. CRO 117524, CRO da Clínica 1280. Autoriza o árbitro. Lá vem Dona Geralda com seu cartão Visa. E comprou a ruda, o sal grosso, pegou o trevo. E veste a meia da sorte, o lancinho, cruza os dedos. Haja simpatia, hein, vó? Pode isso, Galvão. É claro que pode. Para torcer vale tudo, mas para pagar vai de Visa. Dona Geralda é o nome dela. Conte com a sorte pra torcer, vai de Visa pra pagar. Visa, parceira global da Copa do Mundo da FIFA Catar 2022. Ar-condicionado para muitos verões? Só a GRI, maior fabricante de ar-condicionado do mundo, tem a maior garantia do Brasil. São 10 anos no compressor e 5 anos de garantia completa nos produtos GRI. Só quem produz um ar-condicionado com tecnologia de ponta pode garantir o seu máximo desempenho por muito mais tempo. A maior garantia do mercado é GRI. Só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a maior garantia do Brasil. É GRI. Precisando de crédito para viabilizar as suas conquistas? Euro 17 Crédito, um dos maiores correspondentes bancários do mercado, oferece agora a antecipação de até 10 saques de aniversário do FGTS. Ligue agora, 0800-291-0017. Repetindo, 0800-291-0017. Euro 17 Crédito, prontos pra sua jornada de conquistas. Euro 17. Pronto, chefe, tá aqui ó, todo aquele relatório que você pediu e eu ainda fechei a planilha, tá? Muito bem, Arnaldo, tudo isso num dia só é coisa rara, hein? É, rara, rara mesmo, só esferrier. Esfer o quê? Esferrier, chefe, a única água mineral com PH10 e vanádio. Oh, gostei. Ah, então vou buscar uma pra você, chefe. Aí a gente já aproveita pra conversar sobre aquele... Eu aumento, certo? Na hora de matar a sua sede, tome esferrier, a água mineral rara pra quem tem sede de saúde. Eu também quero prêmios, comprando o Filco, FES Smart TV. Vem pra torcida Filco, que você sai ganhando. Comprando qualquer modelo de TV Filco, você concorre a dezenas de caixas acústicas. E a cada jogo do Brasil, kits com chopeira elétrica e copo térmico. Acesse campanhas ponto Filco ponto com ponto BR. Consulte o regulamento, o certificado de autorização SAE, cadastre o cupom fiscal e participe. Tem coisas que só a Filco faz pra você. Rede Bandeirantes de Rádio. Não perca a Black Friday da TIM e garanta o seu primeiro smartphone 5G. Aproveite a melhor oferta do mercado no Samsung Galaxy S22 de R$ 5.999 por R$ 1.799 no TIM Black Família com até 165 GB e ainda aproveite um desconto inédito no plano. É por pouco tempo. Tenha muita internet para você navegar na maior rede móvel do Brasil. Vem ter seu primeiro 5G com a TIM. TIM, imagine as possibilidades. Quem é que sobe? O AP é seu. Entra na área, quem você quiser. Contatinho subiu. Põe Prudence e vai pro abraço. Prudence é a camisinha hexacampeã. A marca de preservativos mais vendida no Brasil há seis anos tem na escalação a fininha, super sensitive, as divertidas cores e sabores, as sensacionais texturizadas, além dos gostosos gels lubrificantes. Põe Prudence e vai pro abraço. A Copa do Mundo é aqui! Bandeira de... Muito bem. Estamos de volta no intervalo. Tá vendo, Datenão? É igual no Brasil, gente. Quando a coisa é boa, o intervalo é cumprido mesmo. Aqui não tem traço. Ô, Zaidan, bate um papo com o Datenão aí. Dupla pesada, hein? Ping pong, ping pong. Vamos lá, Zaidan, e depois o Datenão. E ele volta pra você e etc. Vamos lá. Ô, Datenão, pra mim, o Rodrigo que você pediu, tem de entrar no lugar do Fred. O Fred corre muito, mas tá jogando nada. Não armou uma jogada. E a gente percebe um time nervoso. Tem muito jogador que é bom quando é o coadjuvante, quando sabe que o protagonista tá em campo, mas sem o protagonista fica assustado, hein, Datenão? É, não é a tese, mas aquele 7x1 da Alemanha contra o Brasil se deveu muito ao Neymar não jogar. Se o Neymar jogasse lá em Belo Horizonte, ia segurar pelo menos uns 4, 5 alemães lá atrás. A Suíça, vendo que o Neymar não tá em campo, se arrisca pouco, porque esse é o estilo de futebol suíço. No segundo tempo, ela vai tentar mais contra-ataque. Deve lançar mais o Embolo. O time do Brasil, não sei se ele vai tirar o Fred, que a gente arrisca perder a marcação, mesmo ele jogando mal, no meio de campo. Talvez o Paquetá, que também não jogou grande coisa, mas o Rodrigo deve entrar e acho que você tava certo. Não pode centrar todas as jogadas de ataque em cima de um só jogador. Além de arriscar de você perder esse jogador na Copa, não vai dar certo, porque a Suíça já tá marcando demais o Vini Júnior. E tem um negócio na tela. O Brasil tem um canhoto na ponta direita, e um destro na ponta esquerda. Então, é natural, eles pegam a bola e vão pro meio. Toda hora, é a jogada deles. O Vinícius pega a bola na esquerda, vai pro meio. O Rafinha pega a bola na direita, vai pro meio. Alguém tem de passar por ali. O Militão não tá acostumado a fazer isso. Ele é um zagueiro, vez em quando joga na lateral. E o Alexandro não faz isso. Ele vai até a intermediária pra cruzar. Você vê que ele joga a bola no Vinícius e para. Ele não corre pra receber a bola de volta. O Tites tem de corrigir isso, que já existiu esse problema no jogo contra a Sérvia da Tena. Agora, a gente não pode esquecer também que o empate hoje de Sérvia e Camarões, o resultado de empate pros dois times que estão aí, é bom. Não é ruim o Brasil empatar, não é ruim a Suíça empatar. Só que quem vencer tá classificado. Essa é a vantagem, tá? Aparece um jogo aí que os caras não estão tão interessados assim no caminho do gol. Não foi um grande jogo. O Brasil mereceu a vitória no primeiro tempo. Dão com larga vantagem. Mas mereceu. Agora, a zaga brasileira com o militão aqui pela direita não foi testada até agora. Eu acho que no segundo tempo vai ser um pouco mais testada porque a Suíça vem mais. Porque, repito, se a Suíça também ganhar do Brasil, já tá classificada pra próxima fase. E aí, lamentavelmente, Milton Neves e da Tena, fica claro que o Daniel não tá em condição de jogar, né? Se ele tivesse condição, ele tava em campo. Já teria sido titular contra a Sérvia. Tomara que ele ainda tenha condição de entrar em campo, jogar um tempo, jogar uma partida inteira, quem sabe durante a Copa. Mas hoje, ficou claro que ele não tem condição. Ele ia ficar 15 minutos depois e ele ia aguentar correr. Preocupado também a porradaria em cima do Richarlison. Não só dele, mas também do Vinícius Júnior. A gente sabe que é uma Copa de tiro curto. Você viu o que aconteceu com o Neymar e o que aconteceu com o Danilo. De repente, se a gente perde um desses dois jogadores, aí a coisa vai complicar mesmo. Estão pegando muito o Richarlison. É o estilo de jogo dele que força isso. Mais o Vinícius Júnior, que é um jogador que tem um contra um. A gente tem que ter essa preocupação, mas é claro, sempre pensando em marcar gols. Eu acho que com a entrada do Rodrigo, a facilidade pra você chegar ao caminho do gol é maior. O desespero é o caminho mais longo pra você chegar a uma vitória, como já dizia o nosso saudoso Mário Sérgio. E só uma última observação da Teney Milton. O problema com o Fred, o Brasil no primeiro jogo tinha o Paquetá naquela função e o Neymar. Hoje, além de não ter o Neymar, a perda técnica imensa em não ter o Neymar, o Paquetá faz a função do Neymar, tenta fazer, mas o Fred não chega. Aquilo que o Paquetá fez no primeiro jogo, o Fred não tá fazendo. Ele fica ali ajudando o Casemiro na marcação, corre muito, mas não criou uma jogada, não deu um passe. Por isso que eu acho que ele pode recuar o Paquetá e entrar com o Rodrigo naquela função. O Rodrigo que é menino da vila, né Milton Neves? Sem dúvida, nasceu em Osasco. O goleiro, o segundo goleiro Ederson, também de Osasco. Entendeu? Um ponto à esquerda que o Corinthians teve também, Piu. Não, não era Piu não, fugiu o nome, também de Osasco, onde nasceu o Ricardo Caprotti. Até não, porque vai começar o segundo tempo agora, a sua consideração rapidinho e passa quando você está vendo televisão como eu, mas você passa para o nosso Ulisses que a velha e costa monfarrega. Ô Milton, um abraço, é um prazer trabalhar com você, que é uma referência para a gente do rádio brasileiro. Só para encerrar... A recíproca, a recíproca é muito verdadeira. Obrigado, Bilton. Só para encerrar, dá para ganhar o jogo? Dá, mas vai ser com emoção. Ulisses. Muito bem. Está aqui de volta a seleção da Suíça voltando lentamente, a seleção brasileira está voltando para o campo de jogo, sem alteração a Suíça, parece que é alteração a Suíça, não, sem alteração nenhuma, né, pelo que eu estou vendo aqui, né, Capela? Não, não, é o mesmo time, o Shaquiri está lá de colete ainda, vivi a expectativa de jogar. Vamos aguardar, a Suíça, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, a Suíça não mexe. Muito bem, então, a Suíça não mexe ainda e a seleção brasileira lentamente está voltando. Rodrigo vai entrar, número vinte e um já está posicionado, vamos ver quem sai agora, o Rafinha e o Richarlison voltam normais. Então é paquetar o Fred, provavelmente, um dos dois vai deixar o campo. Vamos ver o que vai acontecer, quem que vai mexer aí, porque a seleção da Suíça só se defende. O Fred vem. O Fred está vindo. O Fred está vindo. Eu não estou vendo o Rafinha. O Rafinha estava ao lado do Richarlison. Paquetar. 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 Paquetar vai sair. Muito bem, então, vamos ver o que vai acontecer, então, em relação a isso. E aí, gostou da alteração, Zaidan? Gostou da alteração? Não, não, não. Eu tiraria o Fred. Eu tiraria o Paquetar, não. Ah, eu acertei na alteração, mas o Zaidan tem razão. Dos dois, quem está jogando melhor, apesar de não estar jogando grande coisa, é o Fred. Eu acho que ele só não tira o Fred para não perder o meio campo. Se ele tirar o Fred, ele perde o meio campo e aí a situação fica complicada. Eu acho que foi uma alteração razoável. também não tinha muito o que escolher, não. Confirmando a mudança, então, sai Paquetar, jogador do Brasil com a número 7 e entra Rodrigo com a número 21. O Rodrigo foi testado no lugar do Neymar após a lesão do Neymar nos treinamentos antes do jogo contra a Suíça. Muito bem, vamos ver como é que vai ser o Rodrigo, que está entrando no campo de jogo. aqui no 974. A bola vai rolar já já pra você no segundo tempo, torcedor ouvinte do Brasil. Você ligado na Rádio Bandeirantes e na Band FM. Tudo pronto pra começar o segundo tempo do jogo. Apetua o árbitro Richard Nisson toca na bola, na rola. Se ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção vem comigo torcedor ouvinte do Brasil aqui no microfone da Rádio Bandeirantes e Band FM juntas da Copa do Mundo do Catar 2022. Dimeira pelo setor de esquerda prende a jogar na seleção brasileira com o Alessandro. Alessandro pede a jogada curtinha pra Marquinhos. Marquinhos tem um toque de bola curta no meio de tempo. Dimeira pra seleção do Brasil. Já pate com ela dominada. Já pede jogada pelo setor de esquerda. Richard Nisson Marquinhos faz o breque em cima da marcação. Tempo toca de bola volta pelo setor de direita pra Militão. Militão domina pra seleção brasileira sai jogando pra Marquinhos. Marquinhos domina pra seleção brasileira vai tentar o toque de bola à frente no comando de ataque. Volta a jogar na curtinha pra Militão. Militão aqui atrás com o Alessandro. Alessandro domina pra seleção brasileira pra ser jogando pelo seu campo de defesa. Já prende o lance Alessandro. Ele recorre pra seleção do Brasil vem pro toque de bola curta no setor de trivediário. Já partiu na esquerda lançamento em velocidade. Tentou chegar Vini Júnior. chegou na bola dominou mas o Bandeira marca o impedimento no camisa 20 da seleção brasileira. Essa regra chata né deixa o lance seguir pra depois marcar o impedimento que tá todo mundo vendo no estádio. 0 a 0. 0 a 0 é o placar do jogo fosse ligado no microfone em bandeirantes torcedor ouvinte no Brasil se posiciona pra ser projudo é para o campo de defesa pra seleção da Suíça bater a canje ele vai bater falta a bola pra seleção suíça bater no campo de retaguarda jogando a canje ele solta com o Samer vai pra cima na marcação o Richard ele tenta chegar a bola não chega é na falta Coutinho pra Casemiro ganhou pro Brasil Casemiro o parque tem Richard está aberto na esquerda lançou pra ele dominou tá fora da área linha lateral da grande área pela direita cruzou levantou para o Vini tentou chegar no zagueiro chega pra cortar a bola volta volta com a seleção brasileira mas ouve a falta o árbitro tá parando a falta do Thiago Silva em cima do Embolo falta pra seleção da Suíça bater aí matando o contra-ataque da Suíça Thiago faz bom jogo 0 a 0 no placar início de segundo tempo a bola volta volta pelo campo e ataque vem pro toque de bola Coutinho no setor intermediário é bola novamente no campo de defesa domina a seleção da Suíça tenta ser jogando é qual é a jogada Coutinho pelo campo de retaguarda vai tentar a finta em cima da marcação do primeiro ele prendeu no cifra na direita com o toque de bola de Akanji Akanji do Milogiro Coutinho na intermediária com o Sul Sul tenta o toque de bola vem pra marcar Thiago Silva vem toca na bola tira a bola volta com a seleção da Suíça que prende com o jogador Envedi 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 domina no campo de defesa vem pro toque de bola aperta Richard só sai de bola a bola chega com o goleiro Sommer Sommer domina volta a jogada pelo setor de esquerda tenta o levantamento a frente Rodrigues pede tentou ser pro jogo vem pra tocar toca na bola Rodrigo põe pra fora lateral pra seleção da Suíça bater pelo setor de esquerda lateral pra seleção da Suíça bater pelo setor de esquerda campo de ataque você ligado no futebol Banderantes Banderantes com você bola foi solta frente aperta na marcação tenta chegar pra ganhar o nosso time brasileiro mas com falta tá parado o jogo tá marcada a falta do militão mais uma sexta do Brasil a Suíça cometeu oito quatorze no jogo zero a zero lembrando que em dois mil e dezoito Brasil e Suíça se enfrentaram houve empate em um ao e o Vargas continua caindo fora do campo o jogador da seleção da Suíça tá marcado a falta pra seleção da Suíça bater pela esquerda campo de defesa três minutos de bola rolando é falta pra seleção da Suíça bater se posiciona pra câmara se ele falta falta pra seleção da Suíça você ligado no futebol Banderantes e na PAM de FM torcedor brasileiro se posiciona pra ser pro jogo vem pro toque ele vai na seleção da Suíça demora muito pra cobrança ele falta pelo seu campo de defesa vem pra bola eu vendi eu vendi vem pra cobrança vai partir pelo setor de esquerda ele toca a jogada cutinha sai jogando o Ricardo Rodrigues prefere toque com o Sammer Sammer vem buscar do campo de defesa ele falta a jogada para o comando de ataque vai tentar o toque de bola pelo setor de esquerda campo de ataque em velocidade já tenta descer domina pelo comando aperta a seleção da Suíça tenta descer e vem de rabra jogada com o Akanji Akanji já prende pelo setor de direita do campo de ataque empurra a bolonça à frente com o Widner Widner recorde ele balança em frente ao seu marcador tenta o toque de bola volta cutinha na intermediária aperta a bola a seleção brasileira tenta o Seiro jogando põe pra fora apertaram a Akanji ele entregou o ouro lateral pra seleção brasileira bateu pelo setor de esquerda campo de defesa Alexandre vem baixo lateral pra seleção brasileira sai jogador do toque ele bola com Thiago Silva Thiago Silva prende o lance para a seleção do Brasil tenta o toque cutinha no campo de defesa recolheu para Militão Militão domina para a seleção brasileira ameaça a pinta volta para Marquinhos Marquinhos domina pra seleção do Brasil já solta pra Thiago Silva ele prende pra seleção brasileira pra Seiro jogando no campo de ataque abre pro toque de bola curta recolheu o Rodrigo Rodrigo pra Thiago Silva ele volta pelo campo de defesa cutinha na intermediária já domina a seleção do Brasil pra Seiro jogando prendeu Marquinhos Marquinhos prende domina para Militão Militão recorde pra seleção brasileira pra Casemiro levanta a jogada pelo setor de esquerda campo de ataque pra seleção brasileira que é com o Fred Fred domina pra seleção brasileira vai pro Breck faz a pinta prende tem Alexandre pedindo Vini Júnior lá atrás Fred vai pro Lança mantendo um ponto futuro pra Vini Júnior ele domina pra seleção brasileira recorde pelo setor de esquerda tenta a pinta na marcação recebe lateral lateral cobrado pra seleção brasileira Vini para Alexandre Alexandre solta no toque de bola de Rodrigo tentou a pinta toma a falta e tem que ser pra amarelo mesmo foi maldoso deixa o braço na cara do Rodrigo tá parado o jogo tá marcado a falta o Ríder tá tomando amarelo aí jogador jovem estreante até fez a falta deixou o braço em cima do jogador do Brasil mais uma falta a favor da equipe brasileira na bola Casemiro Alexandre também aparece mas Casemiro derrubate é falta pra seleção brasileira bem aplicado amarelo aí Zaidan da Tena é aplicado acertou o rosto do Rodrigo foi pra disputa aliás ele foi em sanduichado era duplo amarelo né Zaidan ele levou do lado esquerdo e do lado direito a bola falta no campo de ataque pra seleção brasileira jogando pelo setor de esquerda na direita Rafinha vem pra finta vem Brasil eu vou com você Rafinha dobilou balançou tentou corte tentou passe tirava o zagueiro ele vem pra tirar vem pra pôr pra fora tira de qualquer maneira falta ali vem pra tirar ele vem de e vem de vem pra pôr pra fora lateral pela direita campeão de ataque para a seleção brasileira lateral pro brasil bateu no comecinho de jogo no segundo tempo se ligado na bandeirante e na bande fm dobilho do campo de defesa seleção brasileira essa joga do cutinho recolhe vai pro toque de bradinho marquinhos dobilho pelo setor de esquerda pra tiago silva tiago silva já prende pelo comando de ataque ele abre o lance tanto levantamento para o comando prefere voltar a jogar na volta frente abertura na esquerda é pra vini júnior vini júnior do mata no peito domina pra seleção brasileira solta pra rodrigo rodrigo domina caminha com a bola bom jogador rodrigo recolheu pra seleção do brasil abre o preceptor de direita campeão de ataque boa a bola frente no comando de ataque do brasil Rafinha Rafinha prendeu tentou cruzamento na grande área ele tentou toque de bola a bola volta pra rodrigo antecipa demais a jogada ele comete a falta na sequência o fred e o fred vai tomar amarelo agora cartão amarelo é parado cartão amarelo matando o ataque o tempo não para Bandeirantes e a Band FM marcam você confere jogados jogados pra você conferir seis minutos e quarenta de bola rolando o segundo tempo de jogo girando o placar da Copa do Mundo Catar vinte e dois a rádio Bandeirantes e a Band FM marcam os brasil zero suíça também zero se bate Ulisses desde que deixou o Flamengo agora Dorival Júnior é especulado no Goiás ele foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil a bola volta volta no campo de ataque pela direita vem pro toque ele bala cotinho na intermediária domina a seleção da Suíça tenta ser o jogador do campo de defesa a bola não chega ele recolhe pelo comando de ataque toca a bola no campo de defesa novamente a seleção Suíça a abertura tem pelo setor de esquerda da câmera de ataque com a Kanji ele prende o lance lá do outro lado vai pro toque ele bala cotinho no setor intermediário já domina ele tenta a finta tenta o drible em cima da marcação no primeiro já prendeu tenta voltar a jogada lançamento vem na direita dominou nas costas do Militão vai ser o gol da Suíça bateu o zagueiro cortou o Militão vem pra tirar afasta o perigo na recuperação Militão na esticada de bola na direita o Wigner ele teve a chance do gol suíço aí nas costas do Militão que ficou moscando pau demais o Militão justamente na recuperação do frete acabou de tomar cartão amarelo mas conseguiu fazer o carrinho quatro jogadores da seleção brasileira se lançaram em cima da bola evito que seria o gol da Suíça na primeira oportunidade 0 a 0 segundo tempo a bola volta volta com a seleção da Suíça para ser jogado com o Samer Samer prende pelo campo de retaguarda solta jogada com o toque de bola cotinho novamente Elvedi ele domina no campo de retaguarda vai pro toque de bola não pode tomar essas bolas nas costas em Zaidan em Datena o time estava mal posicionado muito mal posicionado se o cara joga a bola um pouquinho mais do que eu se ele vai pro gol como o Camarões a Suíça sai mais no segundo tempo e vai sair por onde vai sair em cima do Militão a bola volta pelo setor de esquerda campeonataque tenta descer a seleção da Suíça para a batida gol desvia e Vargas enche o pé a bola acaba desvendo indo para a linha de fundo escanteio está parado o jogo o último toque na bola do Militão escanteio pelo setor de esquerda campeonataque para a seleção da Suíça batendo e é o primeiro escanteio desta segunda etapa a favor da seleção da Suíça pela ponta esquerda do Vargas que tentou a finalização também desvia em cima de dois jogadores pressão da Suíça está gostando do jogo 0 a 0 e vem para o Brasil escanteio a seleção da Suíça nove minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo 0 a 0 Brasil e Suíça aqui do Catar escanteio para a seleção da Suíça bateu levantamento para dentro da grande área escanteio cobrado para a seleção da Suíça levantamento no banco do gol Alisson vem no suco para atirar a bola volta no comando de ataque o toque de bola vem para dentro da área tranquilo Alisson faz a defesa abre a jogada pelo setor de esquerda não solta não ele vem para o toque de bola tenta lançamento a frente do comando de ataque de qualquer maneira para Rafinha Rafinha tenta chegar dar a bola para a guerra não consegue a bola volta com a seleção da Suíça tenta ser o jogador vem para a guerra do toque de bola Militão solta o cotinho na intermediária para Fred Fred para Militão Militão domina para a seleção brasileira o cruzamento do Militão é bola no campo de defesa novamente para a seleção do Brasil bater lateral pelo setor de direita pois não assim como no primeiro jogo o Tite começa a aumentar o aquecimento de alguns jogadores Daniel Alves Everton Ribeiro Jesus Antônio e Bruno Guimarães nesse momento trabalhando o aquecimento a bola volta volta no campo de defesa essa joga do Brasil vem com o toque de bola de Rodrigo Rodrigo domina para a seleção brasileira jogada para o comando de ataque lançamento foi feito a frente domina a seleção do Brasil tentou partir Vinícius Júnior lança mal Alexandro mete o pé forte na bola ela vai embora para a Liga de Fundo tiro de meta para a seleção da Suíça bater tiro de meta para a Suíça cobrar o tempo não para Bandeirantes e a Band FM marcam Bruno 10 e 10 de bola rolando para você conferir 10 e 10 segundo tempo girando o placar da Copa do Mundo do Catar 2022 você confere Brasil, Brasil Brasil, Brasil zero Suíça também zero na Bandeirantes quem fala é você se mate Ulisses com esse empate por enquanto empate Brasil e Suíça vão a 4 pontos ou seja na última rodada Brasil enfrenta Camarões a Suíça enfrenta Sérvia Camarões e Sérvia tem apenas 1 ponto vai mexer pois não Suíça daqui a pouquinho Shaquiri tira o colete Fernandes jogador do mais vem para o campo de jogo e agora o Brasil vai melhorar preste atenção quem vem aí e vem Brasil no campeonato que bola foi solta para Fred dominau para Rodrigo abrindo na esquerda levar a bola para o doque de Vinícius Júnior com o seu levador do gol e Charles entra alcançou o Vinícius Júnior tocou de 3 dedos para o Charles entrar só lá meter no fundo da rede a bola passa na frente do Charles só na pequena e vai embora para a linha de lado lateral para a seleção da Suíça bater quase quase o Brasil milimetricamente por pouco o Charles não chega na bola e no primeiro erro de marcação do lado direito da Suíça a chance do Vinícius Júnior sozinho e o Brasil perdeu a oportunidade Bruno Guimarães 17 em seguida no time do Brasil e o Alisson quase quase entrega rapadura em capela impressionante teve mais sorte que juízo embolou quase conseguiu bater a carteira dele o jogo está pegado no segundo tempo já já as vestidas e vem para o toque ele para a recola e militão para a seleção brasileira dá chapéu e tudo tenta ganhar a seleção da Suíça recupera a jogada para a volta do setor intermediário Casemiro ganha para a militão militão tenta o toque de cabeça toma falta o árbitro para marca, marca, marca falta para a seleção brasileira bater já já vem fumaça aí em Zaidan vem fumaça aí da Atena mas vem Brasil Rodrigo ele domina parte pelo meio de campo escapa de um escapa de dois escapa de três vai para dentro da grande área e o Rodrigo protege o zagueirão vem para tirar lateral para o Brasil na esquerda e o Rodrigo pede o apoio da torcida da seleção brasileira a torcida responde imediatamente a bola volta no toque de bola Alexandre domina para a seleção do Brasil canto do toque de bola ganha lateral de novo vai mexer o Brasil será que agora? agora porque demoraram para entregar para a peleta ali o quarto alto parado o Bruno Guimarães está mais de um minuto posicionado para entrar a bola volta volta com a seleção brasileira tenta o Thiago tirar toca na bola de forma errada novamente põe para fora Rodrigo lateral para a seleção da Suíça bater sai Fred sai Fred número oito já com o cartão amarelo entra Bruno Guimarães com a dezessete e aí Zaidan e aí da Atena eu acho que ele está tirando por causa do cartão mas é o seguinte o Bruno Guimarães tem de ser titular no time do Brasil ele é mais bola o lance que o Fred leva o amarelo é porque ele perde a bola quando dá uma canelada na criança e depois dá um pontapé no jogador da Suíça o Bruno Guimarães deveria ser titular no time do Brasil deveria ter começado o jogo olha se o Tite errou para o Zaidan deixando o Fred em campo ele errou duas vezes que o Rodrigo não adianta nada jogar onde o Rodrigo está jogando se bem que o Rodrigo é largo pra caramba é capaz de fazer um gol mas o Rodrigo tinha que estar aberto na ponta recriando o ataque do Real Madrid o Rafinha no meio se ele quisesse deixar o Rafinha está errado e é claro que essa alteração é favorável ao Brasil porque o Bruno é um cracaço esta é a seleção da Suíça exatamente vai embora o Vargas embora entra o 2 Fernandes Fernandes com a 2 e o líder atacante também tinha cartão amarelo entrou 11 Steffen Steffen jogador do Lugano da própria Suíça onde passou a Belbrega como treinador está aí o Steffen entrando também o Fernandes na seleção da seleção da seleção da Suíça aperta na marcação tenta ganhar a jogada novamente a seleção brasileira não consegue você ligado no futebol o Bandeirantes torcedor brasileiro domina a Suíça e o Tite tem que mexer ofensivamente de novo né está parado o jogo aí lateral para a seleção da Suíça bater na esquerda campo de ataque manual para a seleção da Suíça bater está paralisado o jogo fosse ligado no futebol o Bandeirantes torcedor brasileiro Bandeirantes e Bande FM Brasil e Suíça 0 a 0 jogo duro para a seleção brasileira domina o campo de defesa tempo do toque de bola a seleção da Suíça brasileira jogando pois não Zaidan a Suíça fica mais ofensiva em tese né o Fernandes é o meio é muito mais ofensivo do que o Header e esse jogador que ele colocou em campo o Steffen ele é um ponta então a Suíça está querendo apostar mais no ataque do que no primeiro tempo já vai lá a Cogic tem que pôr o Martinelli nesse time a bola volta no campo de ataque da seleção da Suíça a abertura foi feita Steffen Steffen dominou rolou na grande área a bola batida gol em cima da barcação afasta a zaga brasileira a bola volta com Rafinha domina para a seleção do Brasil tentou o passe ele bola a bola batida as costas do jogador brasileiro militão ela volta com a seleção da Suíça entrada na grande área desce a Suíça com vontade e bola batida gol prensada ela vai embora linha de lado lateral para a seleção da Suíça bater na direita aí eu me arrisco dizer que 90% da população aqui nesse estádio é só de torcedor brasileiro mas o que faz barulho a seleção Suíça com a sua torcida é uma coisa impressionante porque eles estão gostando do jogo da 0 a 0 lateral para o time europeu 0 a 0 é lateral para a seleção da Suíça bater pelo setor de direita no campo de ataque lateral foi cobrado bola foi solta frente do comando tenta a finta em cima da marcação domina o time suíço aperta na marcação bola volta com o pombo ele recolhe na marcação tentou escapar só para a falta a canje vem para fazer a falta campo de defesa para a seleção brasileira bater o tempo não para panderantes e a banda FM marcam 15 e 30 jogado segundo tempo de jogo girando o placar do campeonato da Copa do Mundo Catar 2022 continua para você Brasil 0 Suíça também 0 na Bandeirantes quem fala é você diz aí se mate na banda FM também daqui a pouco o Lícius tem Portugal de Cristiano Ronaldo em campo contra o time do Uruguai às 4 horas da tarde transmissão do Rogério Assis aqui na rádio Bandeirantes a bola volta com a seleção brasileira Vini Júnior do Bíblia pelo setor de ponta vem para a finta para a seleção do Brasil e tanto o toque de bola recolheu pelo setor de esquerda do Bíblia do campo de ataque abertura com o Alexandre Alexandre cruzou na boca do gol ela voltou no comando de ataque com a seleção da Suíça apertou Alexandre ganha lateral da Suíça pelo setor de direita do campo de defesa lateral para a seleção da Suíça vai bater fazer a Bandeirantes a Bandeirantes não fosse com a Bandeirantes em todo o Brasil aí parado o jogo lateral para a seleção da Suíça bater pela direita no campo de defesa vem para a cobrança Videner Videner para bater lateral pressiona sai dele bola a seleção brasileira é lateral para a seleção da Suíça bater lateral foi cobrada bola foi solta frente vem para subir de cabeça afasta a zaga brasileira vem para ganhar Marquinhos ele ganha a jogada soltou na direita para Militão Militão domina para a seleção do Brasil vem para a finta faz o breque prende a jogada tem Casemiro pelo meio soltou para Casemiro Casemiro lançou muito forte para Rafinha mas para o goleiro Sommer que sai do gol para fazer a defesa já que está a bola embaixo onde o Rafinha entrava na vantagem pessoal em cima do Rodrigues saiu firme o Sommer 0x0 no placar o Brasil já mudou duas vezes é futebol da Bandeirantes torcedor brasileiro fosse ligado curtindo o sonsaço o Bandeirantes o microfone de maior tradição do rádio do Brasil a bola volta volta com a seleção da Suíça sai jogando pelo campo de defesa domina novamente Elvede Elvede domina recorre a jogada solta do meio com o Freuler Freuler domina pelo campo de ataque para a seleção da Suíça solta para Fernandes Fernandes recorre pelo seu gama de ataque tenta o toque de bola domina o campo de defesa Fernandes prende a jogada para a feira jogada jogada com o Freuler Freuler domina o tentou a finta na marcação aperta a Rafinha toca na bola põe para fora lateral para a seleção da Suíça bater pelo setor de esquerda campo de ataque é lateral para a seleção da Suíça você ligado na Bandeirantes a Bandeirantes com você a abertura foi feita do campo de defesa vem para o toque de bola sai jogando o Summer recorre no campo de defesa é impressionante como a bola não chegou uma outra vez no Richarlison o jogo todo é uma coisa impressionante como o Brasil não tem poder de criatividade a bola volta com o time Suíça o levantamento foi feito à frente do comando de ataque vai embora a bola lateral novamente para a seleção manual para a seleção brasileira abatou ele pelo seu campo de defesa e sai jogando o Brasil do meio do campo intermediário vai para a pinta prende a jogada recorre Thiago Silva ele prende o lance pelo seu campo de defesa ameaça o levantamento à frente para o comando de ataque tempo de toque a bola solta cortina do setor de trevediário toca a bola de penta é a seleção brasileira a abertura foi feita à frente do comando de ataque tempo de toque novamente a seleção do Brasil não consegue é na falta curta pelo comando de ataque aperta novamente tempo de toque volta a jogada Alexandre é para Marquinhos Marquinhos solta a jogada curta novamente domina o campo de defesa Bruno Guimarães Bruno Guimarães volta a jogada trabalha para a seleção do Brasil ele faz o giro tempo de toque de bola soltou para Alexandre perde o lance Richardson vem brigar tenta ganhar a jogada aperta Rodrigo ele ganha para a seleção brasileira partiu do comando de ataque Vini Júnior livre Casemiro lançou é para Vini Júnior vai fazer o gol saiu na queda do valeiro bateu fez 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 gol é do Brasil é do Brasil Vini Júnior numa bola que o Rodrigo ganhou uma bola toda errada no meio de campo deu para o Casemiro Casemiro meteu para o setor diz que ataca para o ataque para Vini Júnior da medida enfiada de bola do Casemiro ele dominou deu um tapa na bola saiu na queda do valeiro ergueu a cabeça se aproximou da pequena área encheu o pé de perna na direita a bola deu na mocheça ele chapa a bola com o lado de dentro do pé para erradar na bocheça erradar na bocheça esquerda do goleiro o Sam ele morre no fundo da rede na marca para você conferir que 19 minutos de bola rolando 19 minutos de bola rolando etapa final de jogo segundo tempo Vini Júnior Vini Júnior Vini Júnior gol emoção maior do futebol e essa emoção Vini Júnior que você proporciona à torcida brasileira Brasil 1 subi a 0 o detalhe do gol é teu pretel ele não tremeu ficou cara a cara com o Sommer e aí ficou esperando o goleiro cair sozinho e só deu um tapa no canto esquerdo ao bolão do Casemiro na marcação pressão do Brasil no erro da Suíça na primeira bola espirrada no primeiro erro da defesa adversária Vinícius Júnior sozinho com calma pro fundo da rede 1 a 0 e ele marca o segundo gol dele em 18 jogos com a camisa da seleção gol sendo checado e atenção anulado muito bem estava impedido o Vini Júnior gol anulado do Vini Júnior não valeu o gol do jogador brasileiro e vai recomeçar o jogo pra você ligar do microfone do Vini Júnior segundo o VAR gol anulado offside impedimento dele Cláudio Zaidan José Luiz da Tena desculpa de qualquer maneira fica claro o seguinte esse é o lance do Vinícius ele chegou duas vezes nessas condições o goleiro defendeu ele pegou mal na bola e agora ele meteu no barbante não adianta ele ficar mano a mano com dois jogadores ali dominando muitas vezes de costas e a jogada do Casemiro o Casemiro não joga mal a gente não vê esse cara jogar mal é impressionante a regularidade do Casemiro ainda não vi aqui a linha do VAR não sei se o da Tena teve a impressão de impedimento do Vinícius Júnior talvez não mas acho que o Richardson voltava ali talvez o impedimento tenha sido marcado para o Richardson jogada original inicial né mas de qualquer forma eu acho que é o melhor momento no Brasil fazer gol porque a Suíça está jogando o jogo está melhor no primeiro tempo o Suíça ficaram atrás é o melhor momento que cria espaço e na velocidade o Brasil pode fazer gol mas repito o Rafinha lá na direita está errado o Tite realmente está com um posicionamento errado para o Rafinha ou tira o Rafinha ou bota ele jogando mais para o meio e abre o Rodrigo como do Real Madrid e vem para o toque de bola tenta Tiago Silva para ganhar jogada a bola volta para a direita do campo de defesa para a seleção da Suíça tentar sair para o jogo domina prende a jogada Alexandro do campo de defesa jogador do campo de retaguarda a bola volta 22 minutos de bola rolando domina do campo de defesa seleção brasileira vem para o toque de bola contigo Bruno Guimarães ele prende para a seleção do Brasil vai tentar a finta tenta o toque de bola contigo no setor intermediário recolha a jogada do campo de ataque ele vai para o drible em cima da marcação já do Bilu prendeu jogada para Casemiro Casemiro volta lá atrás com o toque de bola domina a seleção brasileira e detenta o Alisson deu a falta do Casemiro o Casemiro recolhou a bola o jogador da Suíça chegou atrasado o Casemiro acertou ele mas ele tocou a bola para o goleiro brasileiro e o juiz deu falta do Casemiro exatamente o Casemiro está negando o Casemiro toca na bola e depois o pé dele tem que apoiar em algum lugar no gramado no caso como o jogador chegou atrasado ele acabou pisando no tornozelo do atleta mas a minha primeira impressão absolutamente nada a marcar jogada normal o árbitro não entendeu assim marcou falta para a Suíça e como bem disse o Dateno o Richardson que no início na origem da jogada ele veio de posição irregular por isso o gol anulado da seleção brasileira o Vini tinha condição o Casemiro também todo mundo legal mas o Richardson que originou a jogada estava completamente impedido bem anulado o gol do Brasil abre a falta do campo de ataque tenta descer a seleção da Suíça já domina pelo setor de esquerda Casemiro ele prende o lance abre para Vini Júnior dominou para a seleção brasileira Vini Júnior vai dar o tapa na bola em velocidade escapou do primeiro escapou do segundo vai para a área toma um empurrão está parado o jogo o árbitro está marcando o escanteio falta para o Brasil aí falta no mano a mano Vinícius Júnior contra o Akanji que é um bom zagueiro do Manchester City na Inglaterra mas na velocidade o Akanji ficou para trás impressionante o Vini Júnior deixa todo mundo a galope mais uma falta para o Brasil lado esquerdo Rodrigo e também o Rafinha para a cobrança é falta para a seleção brasileira fosse ligado no microfone Bandeirantes torcedor brasileiro da Band FM também Rádio Bandeirantes e Band FM é falta para a seleção brasileira você curtindo a imagem doa mais o som é nosso é falta para o Brasil bater se posiciona para a cobrança Rafinha na bola Rafinha na bola também Rodrigo é falta para a seleção brasileira fosse ligado no futebol da Bandeirantes torcedor do Brasil Rafinha e Rodrigo para a cobrança ele falta para a seleção brasileira é falta para o Brasil bater Rodrigo para o tiro direta Rafinha para o cruzamento é falta para a seleção brasileira Rafinha perto esquerda Rodrigo pé direito a bola está posicionada na linha lateral da grande área pelo setor de esquerda é falta para a seleção brasileira bater ajeita para a cobrança ele falta vai partir para a bola deixou Rafinha vai para o cruzado chuveiro na boga no gol tentou Marquinhos de cabeça bola volta para Rodrigo Rodrigo domina para a seleção brasileira vai tentar o toque de bola lançamento foi feito à frente do comando arma jogada Alexandro para Rodrigo ele prende o lance tentou o passe ele bala cotinho na intermediária é na falta no comando de ataque aperta novamente Alexandro abre o compasso cruzou levantou na boga no gol tentou Marquinhos não conseguiu vem para o toque de bola Casimir a bola vai embora está parado o jogo tiro de meta para a seleção da Suíça bater bateu nas costas do Marquinhos e o Casimir não chegou na bola perdeu o tempo da jogada goleiro Sommer não tem pressa 0 a 0 no placar 0 a 0 é o placar do jogo Datena Zaidan Zaidan Datena falam Brasil 0 Suíça também 0 vamos chegando a 25 mas erra a Suíça ganha Vini Júnior dominou para o Brasil adianta demais a bola e perdeu Alexandro vem com vontade ganhou para a seleção brasileira na esquerda já desceu tem abertura a frente demorou para passar para o Rodrigo olha que ele tentou o passe não conseguiu agora a falta do Camus de ataque em velocidade tenta descer com o Dinho novamente em Bolu em Bolu domina para a seleção da Suíça ele tenta o toque ele vai na cotinho na intermediária vai para o passe tenta soltar a jogada recomeça a Suíça e sai jogando no campo de defesa e aí Zaidan e aí Datena o Vinícius começa a aparecer mais no jogo porque a Suíça agora dá espaço ela quer atacar também adiantou-se ao meio campo colocou dois jogadores mais ofensivos resta saber se o Brasil vai aproveitar esse espaço aí Datena melhor momento no jogo do Brasil a Suíça tem contra-ataque me preocupa mas eu ainda confio que esse Rodrigo vai fazer um gol apesar do Vinícius estar matando a pau é bola no campo de defesa para a seleção da Suíça vai mudar o Brasil pois não Gabriel, Jesus e Antony daqui a pouco dois atacantes a bola foi solta a frente vem Brasil no campo de ataque Vini Júnior dominou na esquerda no campo de ataque deu uma bola para Richard e São Giroux bateu para o gol em cima da marcação a bola volta no campo de ataque aperta na marcação tenta tirar o Alexandre não consegue domina Steffen sai jogando novamente para a seleção da Suíça a bola volta no campo de retaguarda prazer pro Júlio de aprendurança a seleção suíça tenta descer se posiciona a seleção brasileira Brasil ataca um pouco mais vai pra cima a seleção brasileira você ligado no microfone abandonantes abandonantes com você torcedor do Brasil já domina no campo de ataque prende o lance curtinho no setor intermediário recolhe para o comando aperta na marcação tenta descer a seleção vem pro toque de bola curta no comando e ataque aperta novamente a seleção do Brasil a bola pra Marquinhos Marquinhos domina ganha o lance solta Coutinho na ponta é pra Militão Militão domina a jogada recolhe a jogada novamente com Bruno Guimarães Bruno Guimarães domina pra seleção brasileira ele sai jogando pelo setor de direita no campo de ataque a abertura vem à frente pra Casemiro Casemiro curtinho pra o toque de bola de Rodrigo Rodrigo domina pra seleção brasileira vai pra vinta pra Casemiro Casemiro domina solta pro Pombo Pombo girou em cima da marcação tentou chegar faz o zagueiro tira o goleiro dali vem Sander tocar na bola tira a bola volta do toque de bola de Marquinhos Marquinhos pra Alexandre Alexandre vem pro toque de bola com Thiago Silva Thiago Silva domina pra seleção brasileira sai jogando para Marquinhos 27 minutos de bola rolando desce a seleção brasileira pelo setor de direita abertura à frente tentou Rafinha tentou toque de bola recolheu na velocidade e cruzamento na área muito forte tentou Bruno Guimarães tá reendo o lateral o Brasil na direita e mexe o Brasil primeiro a Suíça ou o Brasil? vamos ver primeiro a Suíça não, Brasil primeiro atenção vamos lá sobe aí meu garoto sai o número 9 Richardson entra Gabriel Jesus com a 18 18 Jesus no lugar do Richardson com a número 9 a terceira mudança do Brasil agora vem a quarta Antony número 19 no lugar do 11 Rafinha Antony 19 no lugar do 11 Rafinha a quarta mudança brasileira e aí Zaidan e aí Tatena olha o Tite aí é o roteiro do Tite né você sabe que é ridículo né você sabe que esse jogo esse jogo pra mim tá pedindo o Pedro o jogador que consiga segurar a bola consiga fazer o pivô tem domínio de bola ele tem muito mais domínio que o Richardson por exemplo o Richardson finaliza bem mas o Pedro ele tem características que estão faltando no ataque da seleção brasileira da Tena podia tirar o pato a galinha o pombo não a bola volta no campo de ataque disse bem da Tena devido no campo de ataque devido no campo de ataque vem pro toque de bala Antony pra seleção brasileira cruzou na boca do gol afasta o zagueiro tira dali a bola volta no campo de ataque ele tira o Richardson o Brasil fica metendo bola na área antes não fazia isso né ele muda o esquema de jogo ele tira o Richardson o que o Brasil faz toca a bola na área pra quem quem que é o centroavante aí é duro hein Tite a bola volta tá o Gabriel Jesus mas eu repito pra mim esse jogo tá pedindo um cara com as características do Pedro o Richardson não tava bem no jogo esse jogo tá pedindo um cara com as características do Pedro mas ele não põe o Pedro porque ele nunca jogou em Copa aquelas coisas do Tite é futebol da Bandeirantes torcedor brasileiro lateral cobrado pra seleção do Brasil ser jogado pelo comando de ataque vem pro toque de bala Casemiro Casemiro prende o lance pra seleção do Brasil tenta o toque contigo na zaga central ele recorre a jogada vem pro toque de bala curta o nome que o Brasil Thiago Silva para Marquinhos Marquinhos domina pra seleção brasileira tenta descer para o comando de ataque vai pra finta solta jogar a frente Casemiro domina soltou pelo setor de esquerda vai pro drible Rodrigo pede livre vem pro toque Vini Júnior Vini Júnior domina recorre pelo comando de ataque vai pra finta em cima da marcação no primeiro domina no campo de defesa tá parado o jogo tá marcado bola pra seleção brasileira bater pelo setor de esquerda campo de ataque bola pra seleção brasileira bater vai entrar o 14 no lugar do 15 vai embora o sol camisa 15 entra o 14 14 é o camisa é o Aebischer Aebischer vai entrar jogador do Bolônia Aebischer entra com a camisa número 14 e vai embora também o camisa 7 o embolô centroavante por outro Seferovic 9 Seferovic vai entrar na seleção da Suíça quem vai sair então repetindo vamos lá vai embora o 15 sol entra o 14 14 é o Aebischer 14 Aebischer 14 e aí um centroavante por outro risca aí o embolô entra 9 Seferovic Seferovic é isso aí muito bem alteração na seleção da Suíça se posiciona pra ser jogando é bola novamente no campo de retaguarda é bola pra seleção brasileira bater pelo campo de ataque capricha Brasil que eu boto fé em você Brasil se posiciona pra cobrança falta pra seleção brasileira Rodrigo na bola levantou mas o que que é isso meu garoto mas o que que é isso Rodrigo mandou longe do gol essa foi olha até em Madrid ele tomou uma vaia agora 0 a 0 no placar Brasil e Suíça Brasil volta a jogar sexta-feira contra Camarões fechando a primeira fase a bola volta volta pelo campo de defesa domina a seleção da Suíça tenta sair jogando pelo campo de retaguarda a aventura foi feita à frente a Canji a Canji domina pra seleção da Suíça ele tenta o toque ele para pra ser pro jogo prende a jogada vai pra cima Gabriel Jesus tentou ganhar a jogada a bola volta com o time do Suíça na direita vem pro toque ele bola novamente Wiedermann Wiedermann ele domina do comando de ataque tenta o levantamento à frente vem pra ganhar Casemiro solta a jogada para o comando opa chapéu zaço do Bruno Guimarães pro Casemiro ele domina pelo campo de retaguarda pra sair pro jogo subiu o zagueiro vem pra cortar antes de chegar a bola vem pra ganhar pra seleção brasileira com muita velocidade ele volta a jogada pro Brasil pra Marquinhos Marquinhos domina pra seleção brasileira já tenta ser jogando pelo seu campo de retaguarda vai pra finta ele tenta o toque ele vai pelo setor de esquerda em velocidade vai descer novamente domina para o comando e ataque tenta a finta tenta o toque de bola sai jogando pelo setor de direita abre a jogada cotinha na intermediária Thiago Silva Thiago Silva já recolheu do comando e ataque ele vem pro drible ele vai pra finta tenta o toque de bola curto no meio de campo recolheu pelo setor de direita pra Marquinhos Marquinhos prendeu na direita campo de ataque enfia a jogada para o comando domina com Antony Antony prendeu pra meia direita solta a jogada cotinha abre a jogada no comando pra Bruno Guimarães Bruno Guimarães prendeu pra seleção brasileira ele tenta ser jogando vai pro toque de bola pra Marquinhos Marquinhos domina na zaga central soltou com Thiago Silva Thiago Silva domina pro Brasil ele vem pro toque de bola pelo setor intermediário no campo de ataque faz o breque na marcação já recolhe e domina ele tenta a finta solta pra Thiago Silva Thiago Silva domina o girou empurra a jogada no meio de campo já domina a seleção brasileira Alexandro pede Thiago Silva prende Alexandro vai passar Thiago Silva domina pra seleção brasileira ergue a cabeça soltou pra Casemiro Casemiro prendeu lançou o boba fora no comando de ataque muito forte Jesus não chega Gabriel Jesus tiro de meta pra Suíça bater aí Casemiro vira um armador né sempre aparece como o segundo homem de meio pra fazer os lançamentos nessa foi muito forte público aqui no estádio 974 43.649 pessoas 0-0 o tempo não para Bandeirantes e a Band FM marcam 32 33 agora de bola rolando 33 de bola rolando pra você conferir o segundo tempo de jogo girando o placar da Copa do Moruro Catar 2022 você confere Brasil Brasil zero Suíça também zero na Bandeirantes quem fala é você se mate Ulisses o Flamengo deve anunciar nas próximas horas a contratação de Vitor Pereira como novo treinador o presidente Rodolfo Landim admitiu que está tudo encaminhado tá tudo certo mesmo é bola no campo de ataque vai Vitor Pereira pro Flamengo ele tá falando isso faz tempo impressionante diretoria do Gorite está louca que a sogra dele estava ruim mas acho que melhorou é onda isso é lógico se posiciona pra cobrança é falta é falta pela direita do campo de ataque pra seleção brasileira bater se posiciona Antony pra cobrança o árbitro mexeu a bola 20 centímetros o Bandeira mandou colocar a bola no local onde aconteceu a falta é falta pra seleção brasileira Antony vem pra cobrança Rodrigo também falta pro Brasil Antony partiu levantou desvio para o goleiro Sander sai do gol pra fazer a firme e poupa defesa a bola xoxa bateu em algum jogador da Suíça amortecendo pro Sommer fácil segurar firme 0x0 por enquanto Brasil e Suíça indo a 4 pontos a bola volta volta pelo seu campo de defesa vai tentar o toque de bola contigo do setor intermediário já domina recorre a jogada pelo que o Bande ataque vem pra pinta prende o lance curto domina do campo de defesa tenta descer novamente pelo setor de esquerda aperta na marcação a seleção brasileira tenta arrancar domina a seleção da Suíça pelo setor de direita vem com o Videner Videner domina recorre pelo campo de ataque tenta pinta em cima da marcação ele prendeu o lance já domina pelo setor esquerdo dentro do levantamento para o comando de ataque tenta pinta em cima da marcação recorre com o tiguro do setor de meio de campo aperta a seleção da Suíça fecha a porta fecha a porta Bruno Guimarães a bola vai embora vai embora pra Liga de Fundo em tiro de meta novamente pra seleção brasileira lembrando que o próximo jogo da Suíça acontece na próxima sexta-feira quatro horas da tarde aqui mesmo estádio 974 contra a seleção da Sérvia aqui tá parado o jogo tá marcado novamente bola pra seleção brasileira sério jogando pelo campo de defesa toca a bola seleção do Brasil pelo seu campo de retaguarda abertura vem do toque ele bola curtindo do Thiago Silva Thiago Silva domina pra seleção brasileira ameaça o levantamento à frente ele faz o breque prende a jogada solta curtindo no meio é pra Bruno recorreu a jogada Bruno Guimarães domina pra seleção brasileira gira o jogo tenta o passe ele bala a bola volta no comando Gabriel Jesus pode soltar pelo setor de direita abre a frente empurrou pra Antony vem Brasil eu vou com você dominou o Brasil balançou em frente a marcação Antony escapou do primeiro escapou do segundo bola pra Casemiro dominou tentou bater pro gol vem pra travar vem pra tocar pra fora o jogador ele põe pra ele foi um descanteio direita pro Brasil baterá em o quinto Antony cobra pela direita Thiago Silva e Marquinhos na área Brasil treinou muita bola aérea defensiva e ofensiva quem sabe agora 0 a 0 e vem pra cobrança descanteio descanteio pra seleção brasileira bater Antony vem pra cobrança você ligado abandonantes abandonantes com você torcedor do Brasil escanteio Marquinhos na grande área Thiago Silva na grande área pra tentar o gol de cabeça da seleção brasileira Jesus vai por lá escanteio Antony partiu bateu levantou na boca do gol o sorgo goleirão suíço saiu na chonada bola foi solta a frente o toque pra dentro da área tentou o Bruno Guimarães tranquilo no meio do gol pega Samer é muito bom goleiro Samer a bola chega ele é firme não solta não dá rebote e trabalha também com os pés 0 a 0 no placar sexta-feira tem Brasil e Camarões tá parado o jogo futebol da Bandeirantes e da Band FM o tempo não para Bandeirantes e a Band FM Marcão 36 e 20 de bola rolando pra você conferir segundo tempo de jogo girando o placar da Copa do Mundo do Catara continua pra você Brasil 0 Suíça também 0 na Bandeirantes quem fala é você Simatinho Ulisses grupo do Brasil mais cedo Camarões e Serve empataram por 3 a 3 daqui a pouco o Rogério Assis transmite na Bandeirantes Portugal e Uruguai às 4 da tarde e tenta a finta Rodrigo escapa da marcação Antônio pede jogada pelo amigo de campo já vai partir pela direita Militão opção de jogo Militão Dureza recolheu Militão ele prende a bola para o jogo solta a jogada para Antônio Antônio domina para a seleção brasileira vai para a finta tenta o toque ele bola volta com o Bruno Guimarães Bruno Guimarães domina para a seleção brasileira sai jogando para o comando e ataque abre uma jogada para o comando tanto o toque ele bola para a esquerda já vem para o domino domina o Vinícius Júnior abre o compasso girou soltou o bola a frente para Casemiro bateu para o gol lindo 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 golaço gol laço de Casemiro para o Brasil para o Brasil para o Brasil redor Brasil redor Brasil casemiro para o Brasil para fazer o gol da seleção brasileira uma paulada no canto direito a bolada na bochecha a bolada na bochecha a bolada na bochecha e morre no fundo do gol com direito a desvio no arranjo e ainda Casemiro gol em você o maior do futebol e essa emoção Casemiro que você proporciona à torcida brasileira Brasil 1 subiça 0 Casemiro é o nome do gol o detalhe do gol é todo o seu xinca o número da camisa dele xinca o número da camisa dele diz aí e é o sexto gol dele com a camisa do Brasil se os meias não chegam se o ataque não cria Casemiro carrega o time nas costas foi para a área e bateu surpreendendo o goleiro Sommer com desvio na defesa 1 a 0 Brasil Brasil dá 6 pontos 2 jogos 2 vitórias a galera grita Casemiro Casemiro 37 minutos de bala roda do Brasil faz seu primeiro gol com Casemiro 1 a 0 para a seleção brasileira alô alô Zaidan alô Datenão um jogo medíocre do meu campo para frente e aí o melhor em campo vai lá e resolve ele que marcou armou deu passe para o Vinícius Júnior naquele lance e agora fez um golaço na tela a Suíça em momento nenhum dava pinta que queria fazer o gol o Brasil é o que mais procurou o gol de forma errada ou correta mas é o que mais procurou o gol agora esse gol do Casemiro serve para calar a boca de um monte de ex-jogadores inglês que meteu o pau na contratação dele no United e o técnico que deixou ele no banco exemplo do Cristiano Ronaldo o Casemiro o Casemiro é um jogadoraço é um jogador decisivo já demonstrou isso no Real Madrid e demonstrou isso aí em campo futebol da bandeirantes torcedor brasileiro deveria no campo de defesa lateral para a seleção brasileira canta torcida brasileira aliviado 1x0 Brasil na Suíça não para a volta tenta o toque ele para tentar descer Jesus tenta chegar não ganha na força não ganha na velocidade não ganha em nada Gabriel Jesus também eu vou dizer para o seu negócio ele não ganha na força não ganha na velocidade está acontecendo com esse moleque rapaz e melhorou o futebol dele até pois não daqui a pouco Alex Telles lateral esquerdo a última mudança do Tite no Brasil é porque talvez saia o Alexandre cansado ou sentindo alguma coisa não ele vai tirar deixa eu ver vai mexer a Suíça isso vai embora o 3 Widmer para a entrada número 20 Frey Frey 20 Frey na vaga do Widmer o Frey por sinal joga do Basel última alteração do técnico Murata e aqui e sai mesmo o Alexandre entra o Alex Telles com a 16 no lateral pelo outro e aí Zaydan e aí Datena mexe o Brasil todas as mudanças do Tite não alteraram o esquema de jogo do Brasil então o Everton Ribeiro por exemplo que poderia mudar o estilo de jogo nem levantou para entrar o Pedro é esquecido os caras que poderiam mudar a maneira de jogar olha o Antony ganhou jogada na direita vem para o Toc ele bala para a seleção brasileira balança Antony balança ele vem para a finta tenta o Toc ganhou na grande área perdeu tentou recuperação aperta a seleção da Suíça vem para o Toc ele bala para a seleção jogando pelo campo de defesa me desculpe aí Zaydan imagina o Brasil está ganhando porque é melhor simplesmente tem mais qualidade individual mas eu não gostei do trabalho do Tite hoje não péssimo um dos piores até hoje mexeu muito mal na seleção a bala falta acrescentar o que vocês já disseram só que eu acho que o cara saiu machucado é bom dar uma olhada nisso está parado o jogo esquentou para a seleção brasileira vem tênis para o domínio para a seleção do Brasil solta a jogada cotinha para Rodrigo Rodrigo domina para Casemiro ele toca a bola para Thiago Silva Thiago Silva prendeu para Antony Antony domina para a seleção brasileira girou tentou bater direto pro gol põe para fora tiro de meta para a seleção da Suíça bater Brasil pressiona a Suíça a Suíça sente o gol todo mundo chegou atrasado porque a bola foi muito forte 1 a 0 Brasil Casemiro marcou 1 a 0 para a seleção brasileira você ligado no microfone moderante o torcedor brasileiro domina pelo campo de defesa vem para o toque de bala recolhe o cutinho a seleção do Brasil tentou descer está parado o jogo já está marcado lateral para a seleção brasileira bater pelo setor de direita no campo de ataque manual para o Brasil sério jogando o Capelanes e foi bom o Bruno Guimarães agora foi dominado deu uma ajoelhada na bola sorte que o jogador do Suíça o Brasil sobe só o Brasil segue vencendo dois jogos duas vitórias e tenta descer o Brasil bola foi solta para Gabriel Jesus aí foi empurrado está parado o jogo meia direita falta para o Brasil bater cabe mais um em Brasil cabe mais um Brasil 42 minutos e 40 em bala rolando pois não tinha e a décima quarta falta da Suíça contra a 10 do Brasil jogadores combinam alguma jogada talvez Alex Telles para bater de pé trocado Antônio Rodrigo também 1 a 0 Brasil gol de Casemiro é falta para a seleção brasileira bater pelo setor intermediário placar do jogo placar de 1 a 0 para a seleção brasileira você ligado no microfone banderantes com você torcedor do Brasil é falta para a seleção brasileira bater ajeita para a cobrança ele falta se posiciona na intermediária 1 a 0 Brasil Casemiro Casemiro herói brasileiro ele se posiciona para a cobrança ele falta é falta para a seleção brasileira bater se posiciona para a cobrança falta para o Brasil Tênis vem na bola Alex Tênis para o levantamento na grande área levantou na segunda trave muito mal olha o goleirão ajeitou a bola ali do peito saiu para o jogo no campo de defesa para a seleção da Suíça Militão vem para a marcação aperta Vini Júnior também a bola volta pelo campo intermediário Vini Júnior e Militão a Suíça tenta ser jogando o Brasil vai roubar essa bola com o Vini Júnior quer ver ele aperta na jogada o goleirão sai para fazer a defesa opa para mim teve recuo para o goleiro no lance acho que o Vini Júnior toca na bola e o Acanje só protege a bola volta volta com a seleção brasileira Antony do mira para o Brasil ele vem para a pinta tenta o toque ele bala tentou de letra Antony passar pelo primeiro não consegue a bola volta volta no comando Gabriel Jesus briga ele ganha para a seleção brasileira toma falta o Jesus o árbitro está parando o jogo marcando falta para a seleção brasileira bater na direita em 4 contra 1 é um sanduíche em cima do Jesus mais uma falta bola aérea do Brasil será que funciona de novo o Rodrigo na bola junto com o Militão Antony sai dali 1 a 0 Brasil gol do Casemelo não seria pecado o sanduíche em cima de Jesus olha provavelmente é bola no campo de ataque é falta para a seleção brasileira bater na direita já custicou o Jesus você custicou o Jesus o jogo inteiro só um lancinho só ele tem que brigar mais agora está bem ele se posiciona pela direita é falta para a seleção brasileira bater pela direita no campo de ataque se posiciona para a cabrança ele falta a seleção do Brasil 1 a 0 para a seleção brasileira ajeita para a cabrança vem para a bola bola para Antony Antony domina para a seleção brasileira abriu na direita no campo de ataque vai para o toque ele bala o Brasil tenta descer o cotinho na intermediária recolheu novamente Bruno tenta o toque ele bala o cotinho na intermediária a Térez já pede a abertura vem à frente toca mal o Térez ganha a Suíça já tenta descer do comando de ataque a abertura foi feita à frente vem para atirar Rodrigo para a seleção brasileira e sai jogando o Brasil pelo campo de defesa mais 6 6 minutos de jogo dá tempo para mais um Brasil já do meio do campo de defesa a abertura vem para o toque ele bala o campo de defesa com o Thiago ele sai jogando muito mal o Thiago Silva ele prende o lanço o Thiago Silva sai jogando muito mal a abertura à frente do comando de ataque tentou a Suíça Chaca Chaca lança mal pega bem Alisson fácil demais a firme e boa defesa do goleiro da seleção brasileira até que o Tite leva a mão ao rosto dá um abraço agora no seu filho que é o seu auxiliar Kleber Xavier também na área técnica a expectativa mais 5 de acréscimo já que o juiz deu 6 passou 1 1 a 0 o Brasil vence a bola volta com a seleção da Suíça para ser jogador do Brasil para ser jogador do campo de defesa vem Alisson Alisson parte para a bola bate tentando o levantamento estamos com 45 46 vamos chegando mais 5 minutos de jogo abertura do comando de ataque sobra de cabeça Militão boa Militão ganhou ele ganhou de cabeça mas o árbitro para Militão foi só na bola o juiz deu falta deu falta falta de ataque mais uma cometida pelo Brasil 1 a 0 gol marcado por Casemiro o Brasil com 6 pontos a bola volta volta do campo de retaguarda vai tentar o toque de bola é falta para a seleção da Suíça bater e sair jogando gostou do jogo Zaidan gostou do jogo da Tena melhor no segundo tempo do que no primeiro já havia acontecido isso contra a Sérvia mas fica claro que sem o craque sem o diferente o Brasil fica no feijão com o arroz sem ser excepcional o Neymar faz falta o Brasil ganhou de 1 a 0 o jogo não terminou mas ganhou de 1 a 0 e está bom demais para um jogo desse aí 1 a 0 para a seleção brasileira está aí o Datera falando e o Zaidan também a bola volta com a seleção brasileira tentando ser para o comando de ataque foi solto prende pelo comando recolhe o curtir do setor intermediário aperta na marcação do milho da seleção da Suíça para a seleção lançamento vem com a canja a canja prende e volta para o setor de direita volta com o jogador Elvide Elvide domina para a canja a canja recorde já pelo seu cabelo de ataque vem para a vinda em cima da marcação do primeiro ele tenta o toque de bola curtindo na intermediária domina o Reimomo bola foi solta solta para o comando já prendeu pelo setor de esquerda tenta descer a seleção suíça cruzamento na boca o Thiago Silva vem de cabeça para atirar ele afasta o perigo lateral para a seleção da Suíça bater pelo setor de esquerda 47 47 minutos mais 4 de bala rolando para você ligado na bandeirantes e na bande FM é a Copa do Mundo do Catar o Brasil vai garantindo vaga já para a próxima fase da competição oitavas de final a bola foi solta à frente do Vila seleção brasileira já sai jogando pela direita do campo de defesa com o Militão Militão bate à frente levanta do comando e ataque bola Jesus é assim que eu te quero lançou Jesus abriu boa bola para Vini Júnior no mano a mano tem Rodrigo do outro lado ele não tocou pede desculpas o Vini Júnior fez a maior besteira do jogo eram dois contra um ele não toca o Brasil perde a chance do segundo gol Prézio ela tabelinha do Real Madrid um combinando com o outro mas Vinícius Júnior cansado demorou para tocar e o Akanji brilhante se recuperou 1 a 0 Brasil gol de Casemiro que coisa triste Vinícius Júnior solta no Rodrigo que ele faz o gol tá parado o jogo aí ceia para a galera ainda até não com o Rodrigo fazendo o gol que o Vini não tocou nele merecia mas tá bom demais eu repito a gente já sabia que seria uma vitória do Brasil mas com emoção foi com emoção o Brasil foi mais time não foi um espetáculo não fosse esse lance maravilhoso quer saber o gol do Casemiro valeu o jogo inteiro velho já valeu o ingresso a bola volta no campo de ataque o Brasil Vinícius Júnior a bola para Rodrigo vai fazer bateu trava Akanji o Vini deu para o Rodrigo fazer o gol agora ele deu passe perfeito cobrou a falta o Thiago Rodrigo escorou ficou na cara do gol a Akanji vem para a Poupra Liga de Fundo escanteio para o Brasil seria o gol do Rodrigo que coisa impressionante escanteio para a seleção brasileira mas ele vem para o toque ele fala Rodrigo ele domina para a seleção do Brasil vem para o toque com o Ternes Ternes domina para Casemiro Casemiro prende o lance domina pelo setor de direita no campo de ataque vai para a finta da marcação recuperou a jogada tentou o toque ele bola curta no meio de campo domina a seleção brasileira sai jogando recolhe no campo de defesa no grito de Brasil Brasil 1x0 Brasil 2 jogos as duas vitórias da Copa do Mundo a abertura vem com o Ternes Ternes deixou para Vini Vini lindo drible Ternes vai partir Vini prendeu demais a bola não dominou a bola volta volta com a seleção da Suíça tenta descer do comando de ataque Vini vai para a marcação recolheu pelo setor de esquerda câmbio de ataque ele balança vai para a finta vai para o drible puxou balançou esqueceu a bola fez nova finta cruzou de 3 dedos lançou a jogada dentro da grande área afasta o zague no tiro vem para ganhar Bruno Guimarães joga demais ele prende o lance na esquerda com o Ternes para Bruno Guimarães ele domina para a seleção brasileira deu para Jesus Jesus domina no comando de ataque abre a jogada vai para a finta tenta o drible volta a jogada pelo setor da esquerda arrancou o lance para Vini Júnior para a jogada domina no comando de ataque ele vai para o drible prende a jogada carrega a bola sozinho tentou o toque de bola perto o lance vem para ganhar o Brasil já domina o Vini Júnior se atrapalha lateral esquerda ataque Brasil Brasil ganha respira vai vencendo por 1 a 0 Casemiro marcou aquele cutite pede calma apenas para os jogadores 1 a 0 Brasil 1 a 0 para a seleção brasileira você ligado no microfone banderantes torcedor 50 mais 2 minutos de jogo é bola solta a frente domina no campo de ataque a rádio banderantes e a bandia FM para você na Copa do Mundo tentou o Gabriel Jesus o toque de letra ganha escanteio escanteio para o Brasil bater pelo setor de esquerda campo de ataque escanteio para a seleção brasileira bater 1 a 0 Brasil diante da seleção da Suíça dois jogos duas vitórias o Brasil já está nas oitavas Copa do Mundo escanteio cobrado a bola volta para a ponta já domina recolhe novamente Jesus ele balança para a seleção brasileira prende o lance curto tentou o passe de bola aperta na marcação perdeu o lance Jesus está vendo porque eu critico eles ele perde a bola do meio do campo de defesa tenta o toque de bola já parte na velocidade Antony vem para consertar ganha a seleção brasileira eu estava esperando domina no campo de ataque a abertura foi feita a frente grande da pena grande Zaidan quando ergue o braço o árbitro é fim de jogo no 974 segundo jogo do Brasil segunda vitória do Brasil Brasil 1 Suíça 0 o Brasil está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo uma rodada antes pega Camarões na sexta-feira Rádio Bandeirantes e Band FM juntas na Copa do Mundo do Catar 2022 Alô Milton Neves ô meu caro Ulisses que a velha na um chapiro você está narrando demais eu escuto rádio na Bandeirantes e na Tupi desde há 13 anos antes de Cristo você está demais agora como eu entendo tudo de futebol esse Antony não pode ser reserva e esses praticantes de pessimismo de malismo dizendo olha sem o Neymar o time vai melhorar que os jogadores vão ficar mais à vontade mas é muita burrice é só quem não entende nada de futebol para falar um negócio desse com o Neymar qualquer time fica lá travado lá atrás sem o Neymar nós somos um time comum é isso aí vamos começar o terceiro tempo para Bet7 é para o Nost siga o seu instinto na Bet7 Rogério ah Romac e Cardil e olha o grupo Peralta alimentando as gôndolas dos supermercados do Brasil conosco também é claro EQI Investimentos né Galvão Bueno EQI Investimentos acesse galval.eqi.com.br ganhamos o jogo mas olha porque esse Casemiro foi maravilhoso sem Neymar a gente é uma seleção da Colômbia nós somos uma seleção do Paraguai tem cara aí esse Militão Militão não tem condição nenhuma de ser lateral direito ele é durão igual um cavalo trostão não serve Daniel Alves com 700 anos joga mais que ele obrigado meu caro Casemiro mas vamos agora também sempre para Perdigão vamos torcer juntos com o Perdigão alô alô meu caro Alexandre Pretzel Militão está garantido nas oitavas de final da Copa do Mundo Catar 2 mil e vinte e dois Militão muito bem parabéns e vocês sabem futebol é na Rádio Bandeirantes timinho nosso sem o Neymar ganhamos com as carças na mão o Anthony tem que ser titulado e esse Militão tem que sair até já Rede Bandeirantes de Rádio A força da torcida brasileira está em tudo ela muda o jogo e transforma resultados empurra o time com o coração é feita de um povo que nasceu para lutar duzentos milhões que leva a folia estampada no peito e a bola no pé desse jeito fica fácil jogar com um sorriso no rosto e comemorar vamos sorrir Brasil vamos juntos sorridentes sorriso de primeira de verdade e de milhões ligue 0800-729-1714 e agende agora mesmo uma avaliação responsável técnico doutor Fábio Simões da Silva CRO 117524 CRO da clínica doze zero oitenta eu também quero prêmios comprando o Filco Festa Smart TV vem pra torcida Filco que você sai ganhando comprando qualquer modelo de TV Filco você concorre a dezenas de caixas acústicas e a cada jogo do Brasil kits com chopeira elétrica e copo térmico acesse campanhas.filco.com.br consulte o regulamento o certificado de autorização SAE cadastre o cupom fiscal e participe tem coisas que só a Filco faz pra você vamos agora pergunta que vale um milhão qual é a argamassa completa que dá garantia e tem qualidade e tradição dez segundos tempo votomassa foi rápido hein como chegou a resposta ah é fácil votomassa cola todo tipo de piso a massa é boa hein dá dez anos de garantia e falou em qualidade e tradição a gente pensa logo na votorantia em cimentos absolutamente certo ganhou quem sabe sabe vai de votomassa votomassa se tem acaba bem chegou a mega da virada uma assassinega o mega coração chamo os amigos pra um mega bolão uma mega praia pra curtir o verão uma mega festa pra dançar até o chão um mega som um mega retenho um mega braço pra ficar tudo de bom um mega aposte na mega da virada o mega prêmio estimado em quatrocentos e cinquenta milhões de reais e não acumula sorteio dia trinta e um de dezembro loteria caixa já pensou achei achei um fóssil de titanossauro que descoberta rara 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 mesmo só esferriê né o que? esferriê professor a única água mineral com TH10 e vanádio e acho bom o senhor tomar viu porque o calor aqui tá de matar na hora de matar a sua sede tome esferriê a água mineral rara pra quem tem sede de saúde funcionários públicos aposentados e pensionistas do INSS temos uma solução pra vocês a Euro 17 crédito que atua como correspondente bancário agora tem a modalidade de empréstimo consignado com as melhores condições ligue agora zero oitocentos dois nove um zero zero dezessete zero oitocentos dois nove um zero zero dezessete Euro 17 crédito prontos pra sua jornada de conquistas Euro 17 Olá eu sou Glenda Koslovis que se você gosta de futebol como eu sabe que pra ganhar tem que jogar junto a ArcelorMittal líder em aços no Brasil acredita nisso está sempre junto para encontrar as melhores soluções com segurança e qualidade está junto com a sociedade para estimular a inovação e a sustentabilidade está junto com as pessoas para cuidar do planeta e agora também está junto com você para torcer pelo nosso futebol ArcelorMittal o aço oficial de quem torce junto autoriza o árbitro lá vem Dona Geralda com seu cartão Visa e comprou a ruda o sal grosso pegou o trevo e veste a meia da sorte o lancinho cruza os dedos aí é simpatia hein pô pode isso Galvão é claro que pode para torcer vale tudo mas para pagar vai de Visa Dona Geralda é o nome dela conte com a sorte para torcer vai de Visa para pagar Visa parceira global da Copa do Mundo da FIFA Catar dois mil e vinte e dois pensando em comprar um ar-condicionado para sua casa ou escritório a GRI traz até você o modelo G-Top Inverter com tecnologia e um clean que auxilia na purificação do ambiente e evita o ressecamento da pele e além de ser muito mais silencioso o G-Top Inverter conta com o incrível sistema multifiltro da GRI que elimina noventa e nove por cento dos vírus e bactérias não é incrível ar-condicionado Inverter é GRI só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a garantia de conforto e economia para você Inverter é GRI brasileiro já nasce sabendo torcer aliás se torcida ganhasse troféu todo jogo tinha volta olímpica a gente gosta de torcer tem quem use sempre a mesma camisa e tem quem não para de reclamar o importante é torcer seja qual for sua torcida a PixBet foi feita para você que sabe que sua torcida faz o jogo acontecer PixBet essa é do Brasil pode apostar PixBet Pessoal de quatro em quatro anos rola um carnaval que para o país um carnaval fora de época que faz a gente se pintar cantar pular muito e esse carnaval fica muito mais gostoso com perdigão na brasa você curte cada lance com uma linguiça toscana ou uma linguiça com queijo com alho tem também aquela picanha suína alho e ervas imagina então acompanhar o jogo com uma costela suína ou uma sobrecoxa com molho chimichurri é isso aí mas é uma delícia hein bem demais não é mesmo então neste carnaval de quatro em quatro anos não deixe de comemorar com essas delícias da perdigão porque torcer junto tem sabor de perdigão a copa do mundo é aqui Bandeirantes rede Bandeirantes de rádio olha o lance e o crush chamou o VAR tá na dúvida é um lance é romance não importa põe Prudence e vai pro abraço Prudence é a camisinha hexacampeã a marca de preservativos mais vendida no Brasil há seis anos tem na escalação a fininha Prudence super sensitive as divertidas com cores e sabores as sensacionais texturizadas e os gostosos gels lubrificantes põe Prudence e vai pro abraço não perca a Black Friday da TIM e garanta o seu primeiro smartphone 5G aproveite a melhor oferta do mercado no Samsung Galaxy S22 de cinco mil novecentos e noventa e nove reais por mil setecentos e noventa e nove reais no TIM Black Família com até cento e sessenta e cinco giga e ainda aproveite um desconto inédito no plano é por pouco tempo tenha muita internet para você navegar na maior rede móvel do Brasil vem ter seu primeiro 5G com a TIM TIM imagine as possibilidades muito bem meus amigos neste bate bola aqui para Bet7 conosco a casa do construtor é vamos torcer juntos com o perdigão valeu a pena torcer hoje viu meu Deus que sufoco que sufoco e conosco né Galvão Bueno EQI investimentos é só acessar galval.eqi.br com um ponto BR aliás parabéns viu Galvão parabéns você dominou a publicidade aí fazendo propaganda de cerveja patrulheiros ordinários não falam nada enfiaram o rabo no meio das pernas encheram o meu saco 200 anos enquanto afazias que encarar o brama antártica e proibida seus infelizes é olha é mais ou menos igual um urubu um urubu não um escorpião um escorpião venenoso ou então outra coisa também que eu falo daqui a pouquinho tá bom mas agora Zaidan eu quero que você dê uma pincelada e acione você que é um grande comentarista o Alexandre Pretzio teu fã tá ouvindo bom primeiro pra dizer que dois caras jogaram muito bem daqueles que ficaram em campo a partida inteira Thiago Silva e Casemiro Casemiro foi o nome do jogo um golaço não errou nada marcou muito armou deu ótimos passos e fez um golaço o Brasil foi feijão com arroz sem o Neymar é feijão com arroz mas o Casemiro joga muito e o Alexandre Pretzio já tá ali acompanhando a passagem dos jogadores daqui a pouco o Tite fala tudo bem Pretzio grande mestre Zaidan abração tô aqui na zona mista já aguardando a saída dos jogadores Casemiro foi mesmo mestre o melhor em campo foi escolhido até pelo patrocinador da FIFA e já recebeu mais um troféu o Brasil volta a jogar agora na sexta-feira contra Camarões quatro da tarde horário de Brasília dez da noite aqui em Dorre e a possibilidade do Tite escalar até um time misto poupando alguns de seus jogadores já que o Brasil já está classificado com seis pontos e com a primeira colocação praticamente assegurada daqui a pouco os jogadores passam por aqui e a gente vai tentar fazer o registro aqui Zaidan e Milton muito bem para a casa do construtor ele constrói opinião nosso Zaidan eu aproveito para mandar um grande abraço aqui para o doutor André Barbosa acompanhando com a Bandeirantes o jogo todo sofrendo com esse time sem o Neymar também para o Marcos Muzaco que falou que caiu o mundo lá no ABC uma chuva tremenda aí onde você está choveu muito hoje Milton ah sem dúvida aqui no pedaço onde eu compro você eu estou aqui com a água no pescoço porque a minha casa é apertadinha entendeu então entrou muita água aqui alô meu caro João Paulo Capelanes Camargo para a casa do construtor é isso aí para o Barbacoa Bet7 Romac Cargill e Grupo Peralta pois não grande repórter Milton antes do capê eu vou passar o irmão desculpa se Mati imagina eu estou de volta aqui eu ia dar uma saídinha aqui Milton porque é o seguinte a gente tenta obviamente se aproximar aqui dos jogadores da seleção brasileira por mais que o Pretzel esteja posicionado já na zona mista para que a gente possa ouvir os jogadores da seleção mas eu percebo que alguns atletas também que ficaram no aquecimento e não entraram na partida por exemplo Everton Ribeiro entre outros eles fazem um trabalho para finalizar a atividade dentro do campo de jogo então muitos torcedores ficam debruçados aqui no acesso principal onde jogadores conseguem sair do campo e vão até o vestiário daqui a pouquinho eu estou de volta Milton também para ouvir a palavra do técnico Murato e Akin afinal de contas de fato mais uma derrota em Copas a primeira para a seleção brasileira é a terceira partida disputada em cinquenta jogaram foi um empate dois a dois na temporada de Copa 2018 foi um empate por um a um e acho que o Rodrigo Rodrigo está falando agora a gente consegue subir o som do Rodrigo o raio que entrou e entrou bem saiu do seu peixe saiu do seu Santos fala Rodrigo nasceu em Osasco não vai dormir quero competir com ele eu sei que o lugar é dele mas eu estou estou ali sempre para ajudar sempre que precisar entrar nessa função ou em qualquer outra eu estou ali para ajudar e hoje fico muito feliz de poder entrar mais uma vez poder mudar o jogo com a minha dinâmica e ter dado tudo certo Rodrigo é impressionante quando você Casimiro e o Vinícius Júnior se aproximam em campo é muito forte essa base que veio do Real Madrid para a seleção queria que você falasse dessa importância e do tanto que isso facilita o jogo de vocês e do Brasil acho que sempre quando você tem entrosamento com outros jogadores fica mais fácil então a gente jogou muito tempo junto com o Cazão no clube agora só está eu e o Vini e o Militão também no Real Madrid mas o Cazão passou muita experiência para a gente no tempo que ele estava lá tanto que na jogada do gol a gente sempre combina essa bola dele deixar passar e sobrar para mim essa ele deixou passar e logo ele ficou livre de novo então eu devolvi para ele ele foi muito feliz na finalização e é isso é muito importante você ter esse entrosamento e ajuda muito aqui na seleção tá legal obrigado tá aí a palavra do Rodrigo falou com a gente maravilha ouvimos aí o Rodrigo atacante que saiu do seu peixão nascido em Osasco Milton Dess você não sabia não isso a terra do Osasco Plaza Shopping não é mesmo Davi Rocha só um minuto quem que vai entrar mesmo agora é Isabelle Moraes porque é muita gente vamos lá Bet7 acionando você vamos lá Mineira ô Milton na saída do estádio galera tá feliz seu nome? Márcio Márcio foi difícil foi difícil por essa Suíça hoje foi duro mas eu acho que o Brasil tá com duas vitórias estão caminhando aí para a final classificado e você meu querido? seu chão Diego tá feliz? ah sim foi um jogo difícil mas eu acho que a gente vai vamos tentar tentar chegar mais na frente o Exa vem? vem vem sim vem sim a galera tá saindo em peso Milton mais 40 mil torcedores tá feliz minha amiga? tô muito feliz estamos na final Brasil Brasil na final galera o Exa vem? já veio já veio já veio a galera tá animada a gente tá nas oitava é mas o Anthony tem que ser titular o lateral direito o Militão é muito durão não serve e esse rapaz esse rapaz o Anthony tem que ser titular cara é maravilhoso ele mudou o jogo ele mudou o jogo vamos agora atenção Claudio Zaidan mais uma pincelada pra você para a casa do construtor para SQI do Galvão Bueno também você falou do Militão o Militão que é zagueiro é verdade que ele já jogou na lateral na base do São Paulo em alguns jogos do Real na seleção brasileira mas não é a dele é um cara que marca por ali outra coisa é jogar como lateral descer pro ataque e tal mas quem inventou essa situação foi o Tite o Daniel talvez nas oitavas ele consiga jogar 45 minutos talvez um jogo inteiro a gente não sabe como ele está fisicamente mas tá claro que ele hoje não tem condição de jogo senão ele teria entrado 15 minutos 20 minutos o segundo tempo e nada o Tite sabe que hoje ele não pode contar com o Daniel Alves devia entrar mesmo a meia bomba porque o Militão não dá mas Milton o cara não pode entrar e depois de 15 minutos ele não aguentar andar em campo a situação física dele deve ser muito ruim o Daniel Alves tem moral a turma o respeita agora o duro gente é nego falar o cidadão escrever falar e defender que sem o Neymar seria bom pro Brasil vai ser bom pro Brasil porque a molecada porque a molecada vai ficar mais à vontade vai pros quinto dos infernos tem gente que não sabe nada de futebol pois não você sabe que vamos pegar dos tempos que nós vimos vamos pegar do Pelé em diante quando o fora de série o craque o extraordinário está em campo tem muito jogador que arrebenta e ele tem a confiança porque o craque está ali o cara arrebenta o cara sabe jogar bola mas quando o craque desaparece e esse jogador tem de ser o protagonista ele sente o baque ele sente o drama a gente lembra da França os Gidane saiam por algum motivo o time desmanchava e estava cheio de bons jogadores oi desculpa a borrifada mestre eu odeio te interromper é que o Casemiro acabou de passar para conversar com a gente vamos subir o som desculpa mestre desculpa não perca o seu raciocínio o Casemiro está falando revelado Casemiro falando vamos lá daqui a pouquinho mestre me desculpa viu muito bem o gente nós estamos em cima o melhor em campo fez um golaço o moço de São José dos Campos eu conheci muito num restaurante da Alameda Campinas entendeu lá no Lely Estratoria todo domingo à noite que eu chegava ele estava lá no fundo numa mesa ele muito humilde ele com uma namorada ou com uma esposa e um casal aí ele me via assim ele desviava a cabeça eu não sou nada mais ele sim é um cara maravilhoso mas ele era muito tímido agora esse Fred também tem que sair quem que chamou Pretzel aqui na zona mista estão vindo aqui agora três jogadores sempre passam aqui obrigatoriamente pra dar entrevista que são hoje nós temos dois minutos com você dois minutos nós temos aqui o Alex Telles o Militão e o Bruno Guimarães eles estão vindo ainda estão dando entrevista num outro setor estão vindo pra cá pra ver se a gente pega a palavrinha de um deles nessa largada aqui vamos ver vamos ver pois não Caprote vai lá Caprote vamos ver então vamos ver se o Pretzel vai e depois eu vou vai então vai Pretzel dois minutos vai lá Caprote vai lá que o Militão vem em seguida não só pra só pra repercutir aqui as manchetes os principais jornais do mundo que já destacam a seleção brasileira Gazeta Delo Esporte uma pérola do Casemiro derruba a Suíça o Brasil já é oitavo classificado Olet da Argentina com a genialidade de Casemiro o Brasil venceu a Suíça e se classificou para as oitavas de final marca da Espanha Casemiro coloca o Brasil nas oitavas de final da Copa L'Equipe Casemiro oferece qualificação ao Brasil todo mundo exaltando o meio campista brasileiro Milton e o Antony não pode sair gente vamos terminar por aqui mas na sequência tem a nossa área e vamos pois não a sua manchete aí por favor segura um pouquinho que os jogadores eles já vão chegar aqui a gente fica batendo papo falta só um minuto eu tenho que encerrar aqui eu volto no intervalo e no terceiro tempo também do outro jogo em Portugal entendeu? com o Uruguai mas a verdade é que vem aí mais cobertura é claro no nossa área aqui na Rádio Banda antes disparado a melhor em tudo até mais final de mais uma transmissão da Copa do Mundo da FIFA Catar dois mil e vinte e dois na Bandeirantes oferecimento Sorridentes implante dentário é na Sorridentes sorriso de primeira e de verdade agende uma avaliação Sferrier a única água mineral alcalina com PH10 e vanádio torça pelo Brasil com Sferrier a água mineral rara pra quem tem sede de saúde PixBet só a PixBet tem o saque mais rápido do mundo com apenas um real você lança a sua bet acesse PixBet ponto com essa é do Brasil pode apostar Filco tem coisas que só a Filco faz pra você Votomassa a argamassa da Votorantim Cimentos que cola todo tipo de piso Votomassa se tem acaba bem Mega da Virada sorteio trinta e um de dezembro aposte Visa conte com a sorte para torcer vai de Visa para pagar Visa parceira global da Copa do Mundo da FIFA Catar dois mil e vinte e dois GRI ar-condicionado inverter é GRI maior fabricante de ar-condicionado do mundo ArcelorMittal Aços Inteligentes para as pessoas e o planeta agora também é o aço oficial de quem torce junto e Euro 17 Crédito para todos os objetivos nós temos uma solução Euro 17 Crédito o seu correspondente bancário